É muito bom ter você na nossa companhia, que você tenha uma feliz e abençoada sexta-feira. E a gente já começa essa edição do Bom Dia Produtor, como a gente faz todos os dias, levando você até Brasília. Vamos saber quais são os destaques de hoje, lá na nossa capital federal, as informações com Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia para todo mundo. Nessa sexta-feira, técnicos da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, estarão na terceira Mega Ceará Mel, evento de apicultores muito importante lá no estado do Ceará, que já liderou o ranking de produtores de mel em 2011, mas de lá para cá a produção vem caindo. E por isso a Conab está de olho para que isso não despenque mais. Em 2018, a Conab distribuiu em 35 projetos quase 6 milhões de reais. Hoje, o setor emprega 200 mil pessoas. E a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, criou uma parceria com uma empresa de pesquisa da agroindústria de bebedouro, no setor de genética e também setor estratégico para combater pragas nos cítricos. Bebedouro que fica ali no coração agrícola do estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, no raio de 600 quilômetros, concentram 84% da produção de cítricos. Um momento importante que o Brasil se posiciona, como todo mundo sabe, com o Mercosul que está chegando para aumentar os rendimentos do agro. De Brasília, Saulo Lopes. Obrigado, Saulo. E vamos saber agora informações sobre o mercado do boi gordo, na análise da Scott Consultoria com o médico veterinário Iberville Neto. O que nós temos observado é um cenário de firmeza na maior parte das regiões, embora não tenha havido muitas alterações nas referências hoje, especificamente. Em São Paulo houve um recuo de 50 centavos, mas esse recuo não ilustra uma mudança de tendência, e mesmo na Praça Paulista, que em geral possui escalas um pouco mais confortáveis, quando a gente compara com as demais regiões, o cenário não é de uma pressão de baixa consistente. Os volumes de negócios nos valores menores são pequenos, e houve um ajuste, mas que não gera uma expectativa de inversão do que nós temos observado. Inclusive, com o feriado da próxima terça-feira, em São Paulo, feriado estadual, nós teremos praticamente dois dias a menos de abate, e é possível que os frigoríficos venham às compras com mais afinco. Dois dias a menos de compra, desculpe, e aí, a depender da programação da planta, um ou dois dias a menos de abate. Então, a expectativa é de uma volta de feriado mais com frigoríficos precisando mais de boiadas, também em São Paulo, que hoje tem sido um estado no qual as compras estão mais calmas. Em geral, cenário de preços firmes. Continuamos falando de boi gordo, vamos dar um giro agora pelas principais praças do Brasil, lembrando ainda que a apuração é da Escola de Consultoria, e que são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. A gente começa com os preços mínimos da região sudeste, já entrando aí na sua tela. A região sudeste que apresentou queda de R$ 0,50 em Barretos, queda também de R$ 0,50 em Aracatuba e alta de R$ 1,00 no Triângulo Mineiro. Vamos agora para a região sul, onde os preços se mantiveram estáveis, sem alterações nos preços na região sul. Vamos agora para o centro-oeste, onde você vai ver que também permanece a mesma situação. Os preços seguem em estabilidades nessa primeira parte do mapa, falando da região centro-oeste. E nós vamos agora para a segunda parte do mapa, ainda falando no centro-oeste, com destaque para Mato Grosso, a situação também é a mesma. Estabilidade nos preços sem alterações por lá. Vamos agora para a região nordeste, que aí sim nós tivemos movimentação. A região nordeste apresentou uma alta de R$ 0,50 no oeste da Bahia. E a gente finaliza o nosso giro pela região norte, que também teve uma leve movimentação nos preços, apenas uma alta de R$ 0,50 em Marabá, no Pará. Cotações do Bezerro. Ofelicimento SEVA. Juntos além da saúde animal. É hora de sabermos agora como fechou a cotação do Bezerro Nelore ontem. A apuração ainda da Scott Consultoria. Juntos além da saúde animal. E começa hoje e segue até o dia 14 deste mês, a edição de número 60 da Exposição Agropecuária de Araçatuba, ou Expo Araçatuba, como é conhecida no interior do estado de São Paulo. O evento é um dos mais aguardados do interior paulista e este ano está repleto de atrações e novidades. E quem conta essas novidades para a gente é o repórter Gustavo D'Ângelo. A Expo Araçatuba é considerada a maior feira de agronegócio do noroeste paulista, onde se destaca a vocação regional para a agricultura e a pecuária. Por isso, os organizadores do evento buscam inovar a cada ano, com o intuito de fortalecer a cadeia, promovendo atividades para os mais diversos públicos. É a união dos produtores da região, de Araçatuba e região, fazer uma exposição de união. É trazer as pessoas aqui para demonstrar o que tem de melhor. O que tem de melhor dentro das suas propriedades, o que tem de melhor dentro da sua produção. Uma das principais atrações na edição deste ano é a feira genética, contando com a presença de raças bovinas, ovinas e equinas, que vão participar de julgamentos, provas e deixarão os animais expostos para a visitação do público e possíveis negócios. Nós temos a feira genética, né? É uma feira muito importante para Araçatuba, em 60 anos de exposição. A feira genética hoje é uma realidade. Para a gente falar sobre a feira genética, a gente tem que falar um pouco sobre a exposição. A exposição nasceu de uma prova de ganho de peso. E com a evolução dos anos, nós passamos pela fase do gado de pista, né? Que foi muito forte. Araçatuba foi a segunda maior exposição do país em gado de pista, gado de argola, como o pessoal fala. E hoje nós somos a genética. O que vai ser demonstrado aqui são sete raças de bovinos, seis raças de ovinos, duas raças de equino. E Araçatuba é conhecida como exportadora de genética. Nós estamos com três novos criadores na feira genética. Tem uma inovação que é a raça araguaia. Primeira vez em Araçatuba. Quem criou essa raça é um araçatubense. E para a gente, lógico, é sempre um orgulho trazer algo novo para a pecuária brasileira. E um criador sendo araçatubense, um orgulho ainda maior. Então nós teremos nos nossos pavilhões a raça araguaia. O Tabapua está voltando para a exposição com um criador novo também. Estará aí exemplares excepcionais. E esses animais, além de estar expondo o que há de melhor, eles podem ser comercializados. Então a feira genética gera alguns negócios aqui ou futuramente na própria fazenda. O evento também conta com um espaço dedicado à história do produtor rural. É o Memorial do Fazendeiro, que tem o objetivo de resgatar a memória de quem viveu no campo. São mais de 80 itens expostos que ilustram parte da história de Araçatuba, do sindicato e da expô. O espaço do Memorial do Fazendeiro, ele vai retratar toda a atividade do campo de décadas passadas, hoje, para justamente que as pessoas vejam quais eram as dificuldades, quais eram os implementos, então nós temos objetos, itens, fotos, implementos que contam a atividade e que estão disponíveis aqui para o público com entretenimento de graça. Além das atividades voltadas ao agronegócio, chama atenção sem dúvidas a parte de entretenimento da expô. Nós temos vários shows, uma grade show muito boa e lembrando ao público que estão com os valores dos ingressos mais acessíveis esse ano. Por quê? Pensando também em atrair um público maior, não só de Araçatuba como da região como um todo. Que o público venha, nós estamos aqui de braços abertos para receber a todos, não só daqui da região, mas como do país todo, que nós temos novidade, temos coisa boa, vamos fazer negócio, vem para a expô Araçatuba. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Então você já sabe, você que está aí no interior do estado de São Paulo, vai passar por Araçatuba hoje, não perca a oportunidade de dar um pulinho lá na expô Araçatuba, sempre uma grande festa, uma grande feira aí do agronegócio nacional. O sul do Brasil concentra 90% da produção nacional de trigo. E nessa região, a principal doença que traz grande preocupação para produtores, pesquisadores, moinhos e a indústria é a giberela. Causada por uma espécie de fungo, a doença ocorre principalmente em anos com frequentes períodos de chuva durante o estágio de florescimento. Ao colonizar os grãos de trigo, esse fungo produz principalmente uma micotoxina, que representa risco para a saúde das pessoas e dos animais. Sobre este assunto, a repórter Annelise Nicolodi conversou com um especialista. As doenças do trigo que desafiam produtores, pesquisadores, a indústria e os moinhos. Paulo Cunham, da Biotrigo. A gente sabe que em especial a giberela está trazendo grandes preocupações, mais ainda esse ano, com uma nova legislação. Por que isso? E qual é a grande preocupação? Bom, a questão da giberela, então, é porque essa doença é causada por um fungo. E esse fungo, no processo de infecção que ocorre lá no campo, ele pode produzir uma micotoxina, que é chamada de deóxina valenol, popularmente conhecida como dom. E esse dom pode impactar, sim, na saúde tanto de humanos quanto de animais. Seja, então, na farinha branca para panificação e tal, ou quando o trigo é destinado para a ração. Então, essa é uma preocupação, e aí, a partir de janeiro deste ano, os limites toleráveis foram reduzidos. Então, isso acaba gerando uma preocupação para a cadeia produtiva como um todo. Então, aqui, durante o Fórum Nacional do Trigo, foi criado um painel de giberela para discutir esse tema, justamente porque essa é uma problemática de toda a cadeia do trigo, e a gente não vai conseguir resolver ela sozinha com uma medida isolada. Então, seja o moinho, seja a genética, seja o produtor, seja o cerealista. Todo o elo da cadeia, ele precisa trabalhar de forma conjunta. Então, nós abordamos aqui, no caso da minha palestra, sobre a questão de resistência genética, então, cultivados com melhor níveis de resistência genética, e também a aplicação de fungicidas no período da antese, no período do florescimento, mostrando que essa combinação é os melhores resultados que a gente tem visto para a redução dos níveis de micotoxina, para entregar para os cerealistas, uma menor quantidade de micotoxina, e para que eles, no processo, também consigam processar quantidades menores e mais eficientes, assim chegar a uma farinha com valores considerados permitidos e saudáveis para o consumo dos consumidores brasileiros. Vocês acreditam que essa nova legislação, ela deve permanecer? Ela pode sofrer alguma alteração? A Anvisa, ela abriu um edital para receber novas informações sobre a questão dessas micotoxinas nas farinhas de trigo, para ver se ela vai conseguir fazer um reajuste desse número. A gente vê que, por mais que seja feito um novo ajuste, talvez flexibilizar um pouquinho mais, isso não vai ser um número tão grande. De qualquer forma, a cadeia produtiva como um todo, ela vai ter que trabalhar integrada para tentar reduzir esses níveis, né? Porque, assim, hoje nós estamos falando em 750 ppbs na farinha, né? O Códex, que é um órgão internacional, regulamenta de mil ppbs na farinha. Então, por mais que nós chegamos nesse mil ppbs, assim mesmo, a escolha da cultivar resistente, escalonamento de plantio, uso de fungicidas, fungicidas, beneficiamento no pós-colheita, nos cerealistas, técnicas dentro do moinho, elas vão ter que ser integralizadas para a gente atingir esses níveis. Maravilha. O Paulo da Biotrigo, então, falando sobre a giberela, uma doença bem importante que merece atenção dos produtores. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolóide. Em vigor desde o dia 4 de junho, a lei que dispensa a anuência dos confrontantes na averbação do georreferenciamento de imóveis rurais, tem gerado divergências em alguns pontos. A repórter Kali Rodrigues traz mais informações sobre este assunto na reportagem. Desde 2001, através da Lei 10.267, se exige que os imóveis rurais sejam descritos através de coordenadas georreferenciadas, GPS via satélite, o que permite uma descrição precisa do imóvel, evitando sobreposição de áreas. O georreferenciamento sempre exigiu que, para ser realizado, houvesse a anuência, aprovação dos confrontantes. Para retificar o imóvel rural, os vizinhos precisavam dizer que não estavam tendo a sua área invadida. Em 2017, o então deputado federal Irajá, hoje senador, fez uma proposta de lei que visava dispensar a anuência dos confrontantes. Então, essa lei, que virou lei em 13.838, agora em 4 de junho, traz essa dispensa de anuência dos confrontantes. O que está gerando um pouquinho de divergência é que o dispositivo da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, que foi alterado, não é o dispositivo da retificação. E, eventualmente, essa suposta dispensa de anuência pode vir a não ser aplicada. De modo geral, a lei veio para simplificar os procedimentos que eram burocráticos na área rural. Todo processo de georreferenciamento tramita de forma que o dono da área rural precisa procurar um profissional habilitado para realizar os mapas e memoriais georreferenciados, certificando no INCRA que não há sobreposição diária. E depois esse documento vem para o cartório para a gente averbar os novos limites e confrontações. A questão está se esse documento que chega ao cartório vai precisar ou não da anuência dos confrontantes. Isso ainda está sendo objeto de discussão de como os registradores irão proceder. Para o produtor, essa lei simplifica? É bom? Se ela for aplicada com o intuito que o legislador teve, que era dispensar a anuência, acredito que irá simplificar, mas poderá trazer alguma insegurança, pois poderá haver uma sobreposição de áreas. Então, é isso que traz um pouquinho de receio. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Bom, nós vamos acompanhar agora uma entrevista que a repórter Rosa Cabral fez com o gerente comercial da Downing, lá na cidade de Olambra, durante a 26ª Orchitec, evento que foi realizado na semana passada. A Downing participou com o estande apresentando soluções para o homem do campo através da tecnologia do óleo de nem. Acompanhe. E eu estou com o Rafael Verginho, ele que é gerente, e vai falar um pouquinho dessa participação, da importância de estar em uma feira como essa para todo o Brasil, né? Então, Rosa, muito obrigado pela participação, né? A todo mundo que está nos assistindo também, o pessoal que está nos visitando aqui na Orchitec, nosso estande, né? Fizemos ele com muito carinho para todo mundo, né? A gente está aqui fazendo um trabalho já de tempo com o canal do Boi. O nosso foco está nessa divulgação da marca Downing para o país, para que o país conheça um pouco mais sobre o nosso óleo de nem. O óleo de nem, ele é um produto importado, né? Ele vem da Índia, então ele tem, ele é a melhor matéria-prima que a gente pode obter na questão do óleo de nem. Então, a gente produz ele através de dois produtos, que é o Downing EC e o Fitonin. O Downing EC é um produto específico para mosca branca e para soja, né? Então, ele tem um posicionamento muito interessante, ele realmente é uma solução muito boa, é uma tecnologia realmente muito nova. O Fitonin, ele é um produto para culturas diversas e a gente tem também como foco a mosca branca e o oídio, né? Como praga que ele combate. A gente tem a torta de nin, que é um excelente produto para solo, né? Ele combate, faz um tratamento fitossanitário do solo e ele combate os nematóides, principalmente, né? Então, são os produtos que a gente tem hoje, estamos fazendo desenvolvimento de novos produtos também, né? É claro que no Brasil a gente precisa sempre fazer o registro desse produto, todos os nossos produtos são registrados, todos os nossos produtos estão no mapa, então eles estão todos certificados também pela EcoCert, de produto orgânico. Então, ele tem um diferencial. Então, por isso que a gente vai buscar novos produtos e dentro da legislação do Brasil, colocá-los para o produtor. É no momento que o Brasil e o mundo, né? Estão com os olhos voltados para as questões ambientais, né? Para essa questão orgânica, vocês chegam na frente e estão atendendo, sim, essa fatia de mercado no Brasil. Sim, a grande maioria, né? Nosso foco aqui é a produção orgânica, né? Esse é o grande, é o grande. Tanto aquele que já é orgânico, quanto aquele que está em transição, né? E o que ainda não está em transição, a gente está colocando essa cultura, está colocando esse pensamento para que as pessoas busquem nova tecnologia e busquem essa nova tendência. O mercado hoje consome muito o orgânico. O pessoal pede esse orgânico, né? Tirando que o lado do mercado, né? Realmente se paga melhor por isso, né? Porque é um trabalho sério que é feito. Além do mais que o osso, a gente ouve do produtor, é que além do benefício para o consumidor, afinal, o benefício é para o próprio agricultor. Porque ele se beneficia. Ele deixa de usar o convencional e passa a usar algo realmente que não agride a ele. Então, isso é um diferencial muito grande. A produção também é saúde, né? Com certeza. Isso aí é demais. Graças a Deus. Bom, e aí me diga uma coisa. Como é que vocês atuam no campo? Vocês prestam uma consultoria, digamos assim? Sim. Então, a nossa estrutura, todos os funcionários são da Downing. A gente está com funcionários no Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. Desculpa. Esses são funcionários diretos nossos, que dão pós-venda, né? Eles fazem o atendimento tanto para as revendas, quanto para o consumidor final. Ele dá o treinamento para as revendas e também faz o pós-venda, o treinamento e aplicação e treinamento para o agricultor. Para que ele possa realmente usar da forma correta o nosso produto e ele realmente obtenha o melhor resultado e o menor custo. Isso que os nossos vendedores têm. Além do mais, são pessoas capacitadas, pessoas que têm um conhecimento muito grande sobre o NIM, nós somos especialistas em NIM. Então, esses vendedores, esses consultores que a gente tem em campo, eles fazem um trabalho espetacular desse pós-venda. Agora, Rafael, com relação ao manejo, é fácil? Como é que é? É um manejo de fácil, né? Ele só precisa ser diluído em água, ou a torta ser produzida em churume, ou é feita uma calda, ou colocada no próprio tubete, quando se faz no viveiro para enraizamento. Então, é de fácil uso. Você falava com relação à mosca branca, por exemplo, que aí é uma dor de cabeça do agricultor, de um modo geral. Então, assim, vocês fizeram quanto tempo de pesquisa para chegar a esse produto que combate essa praga? Então, essa pesquisa já vem há bastante tempo da Downing, foi o primeiro registro que foi feito. A empresa começou, na realidade, a ideia há 12 anos, e ela realmente se efetivou há 7 anos. Então, foram bastante, foram praticamente 5 anos para se obter um registro efetivo, para que a gente pudesse colocar esse produto para o consumidor final. Então, é isso, a gente passou por aqui para um bate-papo e dizer para você que as portas estão abertas, não é? Para, então, chegar e mostrar a tecnologia de vocês. Muito obrigado. A gente que agradece o tempo também de vocês, né? É um tempo precioso, né? E a gente fica muito satisfeito por dar essa entrevista e poder levar isso, algumas informações para o consumidor e convidá-los também para conhecer um pouco mais a Downing. Tá certo, Rafael, Virginia, obrigado pela sua participação. Rosa Cabral para o Canal do Boi. Só lembrando, se você quiser saber um pouco mais sobre essa tecnologia da Downing, é só você acompanhar a nossa programação no AgroCanal. É o campo de ofertas que começa por volta das 9 horas, horário de Brasília, e segue até as 11. E lá você pode conhecer toda a tecnologia dos produtos da Downing Brasil. Hora de intervalo comercial aqui no Bom Dia Produtor. E eu, particularmente, gosto muito desse espaço agora, porque é aquele momento que eu digo para você que a sua participação é extremamente bem-vinda no nosso programa. Você pode participar através do 99863001, que é o WhatsApp, que está liberado para a sua participação. E devo dizer a você também que você pode acompanhar a nossa programação lá pelo nosso portal, através do www.sba1.com. E nós estamos ao vivo agora também pelo Facebook do Canal do Boi. Se você quiser participar por lá também, a sua participação é sempre muito bem-vinda por aqui. No próximo bloco, eu vou te convidar para conhecer, para conferir tudo o que foi notícia esta semana no Agronegócio. É o quadro Aconteceu no Agronegócio. Daqui a pouco eu estou de volta. São 7 horas e 29 minutos, já estou de volta. E corre lá se você ainda não está com a agenda e caneta na mão, porque é hora de eu te passar a agenda de leilões do SBA para este final de semana. Vamos lá? Vamos começar? Hoje, dia 5, sexta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos, oito e meia da noite, aqui pelo Canal do Boi. A Central Leilões realiza o quinto leilão Fazenda Modelo Guto Graçano e Convidados. Em oferta, 5 mil animais Nelore e cruzamento industrial. A agenda segue lotada, hein? No sábado temos dois grandes eventos. A volta com o quinto leilão da Fazenda Modelo Guto Graçano e Convidados, desta vez com edição de reprodutores avaliados. Transmissão pelo Canal do Boi e realização da Central Leilões. Neste certame serão ofertados especialmente sêmens angus, brama, nelore e pardo suíço. Às 20h30 pelo Canal do Boi tem o primeiro leilão Berço do Cavalo Pantaneiro, com realização da MB Leilões. Em oferta, potros do futuro, matrizes e garanhões, animais para esporte e serviço. No domingo, dois grandes eventos. Aliás, quatro grandes eventos. Às 10h da manhã, a gente começa a nossa rodada pelo Canal do Boi, com o tradicional leilão virtual da MB Leilões, ofertando ao mercado animais para cria, recria e engorda. Já às 2h da tarde, também pelo Canal do Boi, tem o terceiro leilão Nelore Magda na origem, com realização da Ricardo Nicolau Leilões. Em oferta, 70 touros PO, 20 fêmeas PO e 2 mil animais de corte para cria, recria e engorda. Às 2h da tarde, pelo AgroCanal, tem o leilão Nelore Jaburi, com realização da Estância Bahia Leilões. Em oferta, 200 touros Nelore PO e 30 novilhas Nelore PO, com avaliação da PMGZ. E eu destaco para você esse leilão da Jaburi, que vai contar com animais diferenciados hoje dentro da pecuária nacional. Para você ter uma ideia, vão estar presentes nesse leilão o C2569 da Mundo Novo. Vão estar também filhos do Nato de Naviraí, filhos também do Bitelo, filhos do Temeroso da Jaburi, filhos também do Reman, Filho do Camparino, filhos do Remanso, do Armandão, do Nato de Naviraí, filhos do Bitelo, entre outros animais de destaque, como filhos também do funcionário da Naviraí. Tem animais diferenciadíssimos nesse leilão e você pode aproveitar toda esta oferta ligados aqui na programação do Canal do Boi. Para fechar o domingo, às 8 horas da noite, também pelo Canal do Boi, tem o leilão virtual Gado de Corte da Leiloboi. Em oferta, animais para cria, recria e engorda. Então, meu amigo, não perca a oportunidade, se prepare, porque tem muitos bons negócios esperando por você neste final de semana. Chegou agora, perdeu algumas das informações? Se aveste, não. Vai lá no nosso portal, www.sba1.com. Vai na aba Agenda de Leilões. Tem tudo explicadinho para você todos esses leilões que estão previstos para este final de semana e também o que já é destaque na semana que vem. Agora é a hora de uma nova oportunidade de negócio para você ligado no Bom Dia, Produtor. Está sendo ofertado, através de leilão judicial, uma área no estado do Espírito Santo, no município de Pedro Canário. São imóveis da usina Cridasa, situada em uma região movida pelo setor sucroalcoleiro. Te convido para saber mais detalhes dessa oferta com o repórter Valdir Pacheco. O setor sucroalcoleiro brasileiro é um dos que mais deve se desenvolver nos próximos anos do ponto de vista de eficiência energética, afirmam os especialistas. O município de Pedro Canário está localizado na mesorregião litoral norte do Espírito Santo, a 265 quilômetros da capital Vitória. Aqui em Pedro Canário, surge uma oportunidade de investimento em uma região movida pelo setor sucroalcoleiro através do leilão judicial. Os imóveis da usina Cridasa irão a leilão. São mais de 1.112 hectares de terras avaliados em R$ 19.428.000,00. E mais quatro imóveis urbanos localizados no distrito de Cristal do Norte, no município de Pedro Canário. São mais de 50 mil metros quadrados de terreno. A área construída totaliza 5.888 metros quadrados. Destaque-se o imóvel com 48.400 metros quadrados, com 60 unidades residenciais, padrão popular de 90 metros quadrados cada. Os imóveis foram avaliados em R$ 3.814.000,00. Estes imóveis estão livres de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações sobre o processo, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0-OPERADORA-11-4950-9600 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. canaljudicial.com.br Música Agora você acompanha agora os principais destaques que marcaram essa semana no quadro Aconteceu no Agronegócio com o repórter Vinícius Souza. Olá para você que acompanha a nossa programação. O anúncio do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia feito na sexta-feira da semana passada teve repercussão positiva aqui no Brasil. Muitas entidades do setor agro elogiaram. Uma delas é a APROSOJA Brasil, Associação dos Produtores de Soja. Veja o posicionamento do presidente da Associação, Bartolomeu Brás, gravado em celular. Saiu o tão esperado acordo entre Mercosul e União Europeia. Até que enfim, uma nova gestão, um novo governo, colocou a credibilidade desses países do Mercosul entrar na União Europeia. Depois da assinatura em Bruxelas do Acordo Mercosul com a União Europeia, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, começou a encaminhar discussões para agilizar a aprovação no Congresso das questões técnicas do acordo. A Relações Públicas da Confederação da Agricultura e Pecuária, Camila Sandi, explicou como tende a ser encaminhado todo o processo. Tem hoje. A Comissão Europeia soltou um documento, que é um sumário do que foi negociado, muito ainda superficial. A gente está fazendo uma análise desse documento, ainda não está concluída. E temos ali os grandes números, as cotas que já são conhecidas. O valor do leite pago ao produtor em junho, referente à captação em maio, ficou praticamente estável na comparação ao preço do mês anterior. É o que aponta o relatório mensal do leite do CPEA, Centro Avançado de Pesquisas em Economia Aplicada, da Exalc, Universidade de São Paulo. A média Brasil líquida fechou a R$ 1,52 o litro em junho. O valor representa leve alta de 0,68% em relação à de maio. Na comparação com junho do ano passado, houve 13,9% de alta em termos reais. Os valores foram deflacionados pelo IPCA de maio de 2019. Os únicos estados que não seguiram a tendência de estabilidade foram o Paraná, onde o preço teve alta de 2,93%, e o Rio Grande do Sul, que apresentou elevação de 2,86% de maio para junho, segundo o relatório do CPEA. Desde o início do ano, os preços do leite ao produtor já subiram 21% na média Brasil líquida. A valorização está atrilada ao cenário de elevada competição entre indústrias para garantir a compra de matéria-prima e a menor oferta no primeiro semestre de 2019. O ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, apresentou aos deputados da bancada ruralista um projeto para fortalecer a internet na zona rural do país. O ato aconteceu na última terça-feira em Brasília. Para o Brasil se tornar competitivo cada vez mais no agronegócio, a conectividade é extremamente importante. A maneira que nós podemos chegar através, desde 4G, 5G no futuro, satélites, fibra ótica, o importante é que dependendo da localidade, existem maneiras diferentes de a gente trazer essa conectividade. E estes foram os destaques do que aconteceu no agronegócio nessa primeira semana de julho. Você pode rever os nossos vídeos acessando o portal sba1.com. Até a próxima! A nossa equipe de reportagem esteve em Pedro Gomes, que fica a próxima coxinha aqui no estado de Mato Grosso do Sul, para acompanhar o dia de campo da Fazenda Modelo. O evento contou com uma sequência de palestras e revisão do gado que será ofertado no leilão da marca, que você vai ver com a gente aqui hoje e amanhã. Eu te convido para acompanhar como é que foi este dia de campo, na reportagem do Gustavo D'Angelo. O dia de campo da Fazenda Modelo reuniu mais de 500 pessoas, entre pecuaristas, técnicos e autoridades ligadas ao agronegócio. Na sua quinta edição, o evento apresentou o trabalho desenvolvido pelo Criatório em termos de tecnologia em produção de pecuária bovina. O objetivo do evento é mostrar aos nossos clientes, aos pecuaristas, os números da Fazenda Modelo, os resultados dos programas de avaliação, os resultados, como produzir mais carne por hectare, fazer uma pecuária moderna. E também não deixar de ser um encontro de amigos, onde possamos trocar experiência, resultados e sairmos um pouquinho maior daqui. A Fazenda Modelo começou com cruzamento industrial, começamos a trabalhar com o Nelore PO, estamos na sétima geração, somos muitos jovens, mas com rigidez de seleção, uma pressão de seleção muito grande. Queremos realmente animais melhoradores. Participamos de dois programas de melhoramento genético, na NCP e na BCZ. Realizamos uma prova de ganho de preso, oficializada pela BCZ, uma prova completa, onde os animais são submetidos a avaliação de carcaça, aí é o sobriano, vem um técnico da BCZ, faz a avaliação de epemuras. Então, hoje nós estamos utilizando todas as ferramentas disponíveis no mercado. Estamos dentro do programa SEIP da NCP e utilizamos a genômica maciçamente como uma ferramenta de seleção. Durante toda a manhã foram ministradas palestras por profissionais renomados do setor. Entre os temas abordados, genômica, mitos, fatos e oportunidades, seleção para a precocidade sexual de machos e irrigação de pastagem para a bovinocultura de corte. A ideia foi apresentar a tecnologia genômica aqui para o público, uma tecnologia que a Fazenda Modelo já vem utilizando há três anos. e a ideia foi mostrar como isso está agregando no melhoramento genético interno da fazenda e, consequentemente, no produto que a Fazenda Modelo está oferecendo para o mercado. A gente veio aqui mostrar o trabalho que a Fazenda Modelo hoje executa no seu rebanho, identificando os touros superprecoces e precoces, seguindo o que o mercado está pedindo. As centrais hoje estão buscando touros mais jovens para levar. Toro hoje, 40% da venda de sêmen do Brasil é de touros até no máximo de cinco anos. E a gente veio mostrar esses resultados positivos. Em uma safra, a Modelo já atingiu mais de 65% de precocidade sexual. A mensagem hoje aqui nesse maravilhoso dia de campo, realizado pela Fazenda Modelo, é sobre a nova tecnologia, sobre o sistema de irrigação, que ela vem de encontro com aumento de produtividade, maior rentabilidade da propriedade rural, a intensificação em si da pecuária. E hoje o sistema de irrigação vai de encontro com tudo isso. Então a mensagem é deixar o produtor partir para essa nova tecnologia, ele entender que a propriedade rural hoje é uma fábrica de carnes, uma fábrica de produzir carne. E a irrigação, ela vem suprir esse déficit hídrico e colocar a produtividade dos capins e, consequentemente, o ganho de peso do animal em nível sustentável da propriedade rural. Este pecuarista aproveitou a ocasião para contar a sua experiência com a genética que adquiriu da Fazenda Modelo. A gente foi convidado em 2015 para o dia de campo, a gente foi ao leilão depois, em Coxim, né, e a gente escolheu, comprou um boi dele e um do Nelore Chaves. E mandei fazer o classified, foi excelente. Em 2017 eu comprei dois animais, o lote 72 e o 59. Em 120 animais, o 72 foi em primeiro lugar e o 59 em segundo. Eu incimino desses, do Capatá, esses outros bois são bons, mas o da Modelo não tem diferença também, os bezerros que nascem dos bois da Fazenda Modelo, viu? O Guto está de parabéns. Um dos momentos mais aguardados do evento é este, quando o público tem a oportunidade de conferir na prática os resultados do trabalho desenvolvido pela Fazenda Modelo e vistoriar os animais que irão a leilão no próximo evento da marca. O presidente Jair Bolsonaro recebeu deputados da bancada ruralista para um café da manhã ontem no Palácio do Planalto. Ele aproveitou a oportunidade para criticar a postura ambiental do presidente francês Emmanuel Macron. Bolsonaro também afirmou que vai fortalecer a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O café da manhã foi no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro, ao lado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reforçou o apoio às políticas do agronegócio brasileiro. Bolsonaro também aproveitou para pedir apoio aos parlamentares para as aposentadorias dos policiais. Diante de uma bancada de quase 300 deputados federais que integram a Frente Parlamentar da Agricultura, o presidente Jair Bolsonaro diz que pretende reforçar a estrutura da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que vai completar daqui a quatro anos, 50 anos de existência. Embrapa é uma empresa baseada em ciência, então ela está sempre preparada. Nós precisamos sempre de uma aplicação continuada de recursos para investimento e para custeio, para que a gente continue na liderança da agricultura e que essa competitividade que foi conquistada ao longo da existência da Embrapa seja mantida. O tom do café da manhã foi também ambiental. O presidente Jair Bolsonaro, numa plateia de ruralistas, criticou um convite feito pelo presidente francês, Emmanuel Macron. O senhor Macron queria que eu, ele, ao lado do Raoni, viesse a anunciar decisões para a nossa questão ambiental. Dele o rotundo não. Não reconheço o Raoni como autoridade aqui no Brasil. Ele é um cidadão, como outro qualquer que nós devemos respeito e consideração. Mas, estar ao meu lado para tomar uma decisão pelo nosso Brasil, ele não é autoridade. Convidei, inclusive, ele e Angela Merkel a sobrevoar a Amazônia. Se encontrasse num espaço entre Boa Vista e Manaus, um quilômetro quadrado de desmatamento, eu concordaria com eles. Agora, o mesmo, como sobrevoei à Europa já por duas vezes, eu também lhes disse que não encontrei um quilômetro quadrado de floresta naquela região. Então, eles não têm autoridade para vir se discutir essa questão para conosco. De Brasília, Saulo Lopes. Mais uma vez, é hora de intervalo comercial por aqui. Mais uma vez, é hora de reforçar que a sua participação é extremamente bem-vinda aqui, tá? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Você que está aí assistindo a gente em qualquer parte do Brasil, como é que está o dia por aí? Está como a gente aqui, praticamente dentro do freezer? Temperatura na casa aqui em Campo Grande, agora por volta de 10 graus. Como é que está aí na sua região? Manda um WhatsApp para a gente, dizendo aonde você está nos acompanhando, quem você é e como é que está o tempo e temperatura aí na sua região. Lembrando, mais uma vez, que se você quiser ter sempre a nossa programação aí na palma da sua mão, é só você baixar o aplicativo SBA Play. Vai lá na Google Play ou na Apple Store, baixe o nosso aplicativo aí, ó. Todas as notícias do agronegócio, toda a programação do principal canal do agronegócio brasileiro, que é o Sistema Brasileiro do Agronegócio, na palma da sua mão. E você pode acompanhar toda a nossa programação também ao vivo pelo aplicativo. É gratuito, é levinho, não pesa nada no seu telefone, e você tem sempre à mão aí toda a programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio, do AgroCanal e também do Canal do Boi. Bom, no próximo bloco, você vai conferir como foi a sessão solene no Senado, que celebrou o Dia Internacional do Cooperativismo e os 50 anos da Organização das Cooperativas Brasileiras. Eu volto já. O Dia Internacional do Cooperativismo e os 50 anos da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, foram celebrados em sessão solene do Congresso Nacional nesta quinta-feira. O sucesso do movimento cooperativista, que em 2018 gerou receitas de R$ 260 bilhões e a certeza de que o futuro se mostra ideal para a ampliação do modelo, com seus ideais de empreendedorismo, compartilhamento e coletividade, foram ressaltados durante a sessão. O presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, fez o discurso principal do evento. Ele lembrou da importância do conceito de cooperativismo para o desenvolvimento do país. E o mundo inteiro reconhece, ao ponto das Nações Unidas não reconhecerem com o ano internacional, o papel das nossas cooperativas pelo mundo afora, na capacidade de mitigar os efeitos distorsivos dos diversos regimes que tem por aí. E até para mitigar efeitos de crises, como a crise de 2008, e outras crises que têm acontecido no mundo. O cooperativismo tem sido uma barreira natural, mitigadora de crises. Aqui no Brasil, essa comemoração se definiu para acontecer junto com o que nós chamamos de dia C. O dia C é o dia de cooperar. E que nós marca a realização de iniciativas, Feltrin, das cooperativas, pelo Brasil afora. A entidade completa meio século exibindo força. Atualmente, nas estradas brasileiras, são transportados, anualmente, 450 milhões de toneladas de produtos diversos para famílias e empresas. 31% do mercado de saúde suplementar é coordenado por cooperativas. Elas estão presentes em 6.700 unidades. As cooperativas, essa doutrina de organizar as pessoas alinhadas com o setor produtivo e prestar serviço de qualidade, resultado de qualidade, se consolidou como essa doutrina capaz de dialogar com a universidade brasileira. Nós estamos presentes na totalidade dos municípios do Brasil, com entrega, serviço, produção, de forma que nós conseguimos entender o que é a ciência, a tecnologia, alinhado à legislação, com essa capacidade de organizar e fazer com que pequenos e médios possam disputar o mercado global. Ou na saúde, ou no transporte, na produção agropecuária, no processamento, na educação, ou seja, nos diversos ramos do cooperativismo. E a OCB, que é a organização das organizações. As cooperativas têm a sua punjança e o seu tamanho, no seu diversos segmentos. E, em 50 anos, nós nos organizamos uma única entidade que está dando essa contribuição importante para o país. O cooperativismo chamou a brasilidade, chamou o Brasil a sua responsabilidade. Quando organiza a cooperativa de uma forma, via o sistema OCB, que presta um acompanhamento perfeito para nós aqui no parlamento, nas câmaras de vereadores ou nas assembleias legislativas, para que possamos criar esse mecanismo na economia e na política, dessa forma de organização. E, assim, dar uma contribuição para o país. De Brasília, Saulo Lopes. Leilão Nelore Magda. Você já ouviu falar nesse evento? Pois esse é um dos eventos que vão movimentar o final de semana lá com o pessoal da Ricardo Nicolau Leilões. Por isso, nós vamos dar um pulinho agora até Sinop. Vamos até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões para saber um pouco mais sobre este evento. Quem está com a gente? Mais uma vez, a Rafaela Bonifácio. Um ótimo dia, Rafa. Seja muito bem-vinda por aqui. Está tranquila, está sossegada. Parece que as coisas já estão bem encaminhadas por aí. É só o evento chegar, né? É só o evento chegar, né? Bom dia, Adriano. É, realmente, as coisas já estão encaminhadas, mas aqui o pessoal da Ricardo Nicolau Leilões é véspera de leilão, gente. Véspera de leilão. Esse escritório é uma correria. Todo mundo se deslocando para a Fazenda Magda. Mas isso é uma delícia. É o que a gente ama fazer. Bom dia, meus amigos do SBA. Bom dia, meus amigos de casa. Pois é, gente. Falta apenas dois dias para o terceiro leilão Nelore Magda. A semana inteira a gente vem aqui falando no canal, nas nossas entradas, enfatizando o leilão, porque realmente a oferta deles são incríveis. Nós vemos mostrando lotes, nós vemos mostrando pool de imagens, vários VTs, a oferta especial que o Nelore Magda está oferecendo. Realmente você não pode perder esse grande evento. Tá bom? É no dia 7 de julho, domingo agora, com transmissão no canal do Boi, às 13 horas no horário de Mato Grosso e às 14 horas no horário de Brasília. O trabalho do seu Evandro Piscinati, do seu Valdemar Piscinati, tem muito reconhecimento, não só aqui na cidade de Sinop, mas no estado de Mato Grosso e até para fora do estado. Eu quero pedir para os meus amigos do SBA subir o VT da chamada do Ricardo, convocando vocês para o terceiro leilão Nelore Magda na origem. Por favor, SBA! Docilidade é uma das características que existe no rebanho Nelore Magda, um trabalho há muitos anos selecionado por habilidade materna, por docilidade, por precocidade. E é isso que vocês vão encontrar aqui, tanto no Nelore Mocho, como no Nelore Padrão, no recinto de leilões da Fazenda Magda, em Carlinda, dia 7 de julho. Você é o nosso convidado. Além dos reprodutores, 2 mil animais para cria, recria e engorda. É como o Ricardo enfatizou, olha a docilidade dos animais da Fazenda Magda. E a oferta está incrível. 70 touros P.O., 20 fêmeas P.O. e 2 mil animais de corte. Cria, recria e engorda. Lá no recinto da Fazenda Magda. É isso aí. A Fazenda Magda, ela foi fundada em junho de 2004. Em 2008, eles decidiram começar o trabalho da Genética de Qualidade. A parceria entre pai e filho, seu Valdemar Piscinati e seu Evandro Piscinati, multiplicou o lucro de vários investidores. Hoje, a Fazenda Piscinati tem vários fãs, várias pessoas, vários clientes que adoram eles, adoram o trabalho deles, recomendam o trabalho deles para vários amigos, várias pessoas, outros clientes. E é isso aí. É essa network, é esse relacionamento. E a Fazenda, para você encontrar, é fácil. Ela é às margens da rodovia MT320, na zona rural, a cerca de 23 quilômetros da cidade de Carlindas, sentido Sinop, a Alta Floresta. Então, é facinho de achar. Gostaria de pedir para os meus amigos do SBA subir o VT do Magda do Evandro, por favor. Agora, o Evandro Piscinati vai falar um pouquinho, gente. A torada hoje, é uma torada moderna, uma torada precoce, com bastante costela, uma torada bastante coruda e com um padrão racial bem definido. O nosso plantel hoje é constituído de 40% de mocho, né? É isso aí, seu Evandro, parabéns. Eu quero, olha, parabenizar a família Piscinati, seu Evandro Piscinati, seu Valdemar Piscinati, dona Cleide e o restante da família pelo trabalho de qualidade, pela genética de qualidade, a genética que multiplica os seus lucros. vários investidores, né? Vem agradecendo, né? O seu Valdemar e o seu Evandro pelo trabalho e também falando da melhoria do plantel. Realmente, nós fizemos várias entrevistas na semana passada, fizemos uma entrevista com o seu Valdemar que está disponível lá no site da Ricardo Nicolau Leilões, né? Falando dessa, desse apreço pelo filho, falando desse amor pelo filho e o filho está sempre com ele na fazenda, né? Parece aquelas histórias de filme, mas realmente é uma história real, gente. E é incrível, linda demais. Então, a gente entrevistou o seu Valdemar Piscinati, falamos com ele, falamos de como que foi fundada a fazenda, né? E está tudo lá no site da Ricardo Nicolau Leilões. É só você entrar lá no www.ricardonicolaoleilões.com.br Lá vai aparecer o folderzinho da Fazenda Magda, tá bom? Aí é só você clicar lá e pronto. Você já vai encontrar todos os vídeos que a gente tem. Os lotes, as entrevistas e tudo mais. E agora, eu vou pedir para os meus amigos do SBA porque aqui a gente é assim. A gente fala do leilão, mas a gente também mostra cliente satisfeito. Sobe para mim, meus amigos do SBA, o VT do Cliente Satisfeito da Magda. Só para o VT do Cliente deles muito satisfeito. Como eu falei da Magda, toda a gente tem altura para chegar. E a Magda está para o VT do Cliente Satisfeito do proprietário João de Deus Oliveira com o filho dele, César, que vai falar um pouquinho dos animais da Fazenda Magda e da qualidade deles. Obrigada, César, pela participação. Eu gostaria de perguntar quanto tempo que você compra touros da Magda? Há quatro anos já. São quatro anos o cliente deles. Muito satisfeito. Toda, desde a primeira vez, só melhorando, cada vez melhor. Antigamente eu tinha desmame de 200, máximo 210 quilos mais. Hoje, esse ano, eu desmamei com 242 quilos. Muito bom, fêmea com 220 quilos. Então, espetacular, espetacular. Ele está de parabéns, ele, seu Valdemar. Tourada, cada ano mais melhor, mais padrão, mais padronizando, a bis errada, o nascimento, tudo. Show de bola, mesmo. Não tem que a gente falar assim, ah, tem um pinguim errado, não. Parabéns, ele está show de bola, mesmo, tranquilo. Estamos aqui no Cliente Satisfeito na Fazenda Missões com o senhor Unírio, proprietário daqui. E nós vamos falar um pouquinho dos animais, da qualidade da Fazenda Magda, porque já está chegando aí o terceiro leilão Nelore Magda. Senhor Unírio, muito obrigado pela participação. E há quanto tempo o senhor vem comprando aí do pessoal da Fazenda Magda? Eu acho que faz a base de uns seis anos, fui comprado seis, sete anos. Por seis anos, faz, com certeza, comprando da Magda. Mas temos uma posição onde foi de lá e foi o... melhorou a nossa plantela, né? Tanto o bezerro, o macho, nem as fêmeas. É tudo de top mesmo. Como eu falei da Magda, tudo a gente tem altura para chegar, né? E a Magda, praticamente, ela está no topo, em cima. Está a mil, né? É, gente, vocês viram esses depoimentos? Pois é. E muito mais clientes foram entrevistados. É só você entrar lá no site da Ricardo que vai ter esse VTzinho e também o outro VT de outros clientes satisfeitos. Eu quero agradecer ao César Oliveira, ao Éder Patate, ao Nírio Patate, eu quero agradecer ao senhor Paulo Beledelli, seu Hélio Vons e também o senhor Celso Sela por disponibilizar o seu tempo para a gente fazer as entrevistas. E agora, pessoal, eu quero chamar alguns lotes na telinha porque eu também quero mostrar a Torama da Magda. É isso aí, pessoal da SBA. Sobe o lote 01 para mim. O lote 01, por favor, o lote 01, ele vem com 39 meses, olha só, esse aí que está na sua tela. O lote 01, ele vem com 39 meses, 41 de CE, 960 quilos. Ele é filho do Jamanta em Nucar. Olha só, o lote 01, ele está esperando você lá no terceiro leilão na Elora e Magda. Então, olha, corra que dá tempo, gente. O lote 13 agora. O lote 13, por favor. O lote 13, ele vem com 32 meses, né, 40 de CE, olha só ele aí na sua tela. 40 de CE, 885 quilos. Ele é filho do Armador em Geronfive. Esse lote também está disponível lá no site da Ricard e também vai estar lá no terceiro leilão da Elora e Magda na origem. Agora, sobe o lote 52, por favor. O lote 52, ele vem com 30 meses, 40, opa, 41 de CE, 775 quilos. Ele é filho do USP em Nucar. É esse aí, o lote 52, está aí esperando você lá no terceiro leilão Elora e Magda na origem. E agora, gente, eu quero mostrar os dois lotes dos filhos do Falcon. exatamente o Falcon a oferta especial de 50% da venda do Falcon. Um touro que é destaque na venda de sêmen. Sobe pra mim o lote 16. O lote 16, por favor. O lote 16, ele vem com 33 meses, 41 de CE, 805 quilos. Ele é filho do Falcon em Balcão, já para um Duba. Esse aí, gente, é o filho do Falcon, realmente. Olha só a qualidade dele. O touro Falcon vem se destacando em várias áreas, não só na questão do sêmen, mas também em várias áreas, né? Então, você tem que levar pra casa os 50% do Falcon e o filho dele também, pra melhorar o seu plantel. Sobe pra mim o lote 19. O lote 19, por favor. O lote 19, ele vem com 34 meses, né? 43 de CE, 795 quilos. Ele também é filho do Falcon em Coringa da Magda. Todos esses lotes que eu falei estão disponíveis no site da Ricardo Nicolau Leilões. É só você entrar lá no www.ricardonicolaoleilões.com.br E pra mais informações, dá uma ligada aqui na Ricardo Nicolau Leilões que a gente vai te oferecer todas as informações necessárias. É no 3532 0077. O nosso comercial está disponível para te atender. E agora, meus amigos do SBA, sobe aquele VT especial pra gente? É o VT do Falcon. Sobe aí pra mim. Sobe aí pra mim. VT especial A CIDADE NO BRASIL É a parceria da Fazenda Magda, do seu Evandro Piscinati, do seu Valdemar Piscinati, com o senhor José Humberto, da Fazenda Camparino, disponibilizando 50% da venda do Touro Falcon. Gente, como vocês viram a qualidade? 50 mil doses comercializadas, 1.721 filhos avaliados no PMGZ. E olha só, 900 mil de faturamento. Como eu já disse, o Falcon é destaque. E ele vê, essa oferta veio para abrilhantar o leilão. Então você não pode perder. Olha, dos VTs que eu mostrei, dos clientes satisfeitos, como vocês podem ver, existe uma comprovação. Clientes que compram há anos da Magda, né? E no site tem clientes que compram há mais de 7 anos que a gente fez a entrevista. Os lotes que eu mostrei, a Torama, da Magda, que está com uma qualidade incrível. E o Falcon disponível, você não pode perder realmente. Esse grande evento é neste domingo, dia 7. E agora eu quero chamar o VT do seu José Humberto, que vai falar um pouquinho do Touro Falcon para a gente. Pode subir, meus amigos SBA. E o Falcon, eu já consegui fazer um filho de central dele, que é o Crack, que tem um boi que já está aí no livro dele. Desmamei um lote grande de bezerro dele esse ano. E o Falcon é um boi que eu acredito muito nele. Eu tenho várias filhas dele que já criaram, reconceberam. São muito boas mães, são muito boas de leite, que é uma obrigação da fêmea, dar um bom leite para o filho. Um boi moderno para a Zé Bruno. Apesar de ser um boi de 7 anos, continua sendo um boi moderno dentro da pecuária brasileira. Vendendo muito sêmen, vender tudo o que eu quero. Dócio, gosteludo, bom de leite, fértil, está aí a disposição do Brasil. Vamos vender, chegando a por cento deles. 25 mil, 25% da Fazenda Magda. Realmente, essa parceria entre a Fazenda Magda e a Fazenda Camparino veio para brilhantar o leilão. Então, eu quero convocar todos vocês. Olha só, meus amigos de casa, não percam essa oportunidade em investir em bons negócios, tá bom? Dá tempo, gente. Lá em Carlinda, vamos para a Fazenda Magda. Às 8 horas, nós vamos ter um café da manhã delicioso. Nós vamos ter palestra, dia de campo. E às 11h30, a Fazenda Magda, que não é brincadeira, vai disponibilizar um almoço delicioso para todos que vão assistir o leilão lá no recinto. E às 13h é onde a magia acontece. Às 13h é o início do leilão. 13h no horário de Mato Grosso e às 14h no horário de Brasília. Se você não tem como ir, não tem problema. Liga no canal do Boi, que às 13h no horário de Mato Grosso e às 14h no horário de Brasília vai estar sendo transmitido pelo canal do Boi. Tá ok, meus amigos? Vocês têm um compromisso com o pessoal da Fazenda Magda, seu Evandro Piscinati, seu Valdemar Piscinati e com a gente da Ricardo Nicolau Leilões para estarem presentes. Seja na questão presença ou virtualmente, não tem problema. A gente te espera assistindo ou lá com presença no terceiro leilão Nelore Magda na Origem. E eu quero enfatizar o nosso site, porque dá tempo de você ainda olhar lá, ver os lotes, ver as entrevistas e ver muito mais e também os próximos leilões. É o www.ricardonicolaoleilões.com.br Para mais informações, 3532-0077 e nos acompanhe nas redes sociais. É neste domingo, gente, terceiro leilão Nelore Magda na Origem. Vem com a gente fazer bons negócios. Um forte abraço, Adriano! Valeu, Rafa. Obrigado pela sua participação. Eu não vou poder estar com vocês aí. Dá para entregar uma Armitex para cá também? Para não perder essa oportunidade, hein? A gente consegue. Combinado, então. Ótimo final de semana, um excelente trabalho para vocês aí. O setor sucro energético volta a apresentar boas perspectivas para os próximos anos. E para você que quer aproveitar este bom momento, eu trago uma oportunidade de negócios através do leilão judicial da usina CEPAR, situada em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas Gerais. Acompanhe os detalhes na reportagem de Waldir Pacheco. O setor sucro energético volta a apresentar boas perspectivas para os próximos anos. No final de 2017, foi aprovado no Senado o PLC 160 barra 2017, também conhecido como Política Nacional de Biocombustível ou RenovaBio, que tem como objetivo promover o aumento da utilização de biocombustível na matriz energética brasileira. De acordo com os especialistas, a previsão é que o setor sucro energético precisará produzir 820 milhões de toneladas de cana até 2026, o que implica num crescimento de pouco mais de 4% ao ano sobre os atuais 650 milhões de toneladas. E aqui surge uma grande oportunidade de investimento no setor sucro energético, através do leilão judicial da usina CEPAR, localizada em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas Gerais, distante 400 quilômetros de Belo Horizonte. A unidade central energética do Vale do Paraíso está avaliada em 30 milhões e 100 mil reais. A unidade se encontra em estado de conservação compatível com seu tempo de paralisação. A usina tem instalação apenas para a produção de etanol, com produções aproximadas de 400 metros cúbicos dia de etanol hidratado. A capacidade de moagem é de aproximadamente 700 mil toneladas e a produção de etanol de 56 mil metros cúbicos safra. A primeira praça do leilão da unidade CEPAR já está em andamento e se encerra no dia 24 de julho, às 14 horas de Brasília. Caso os lances não atinjam o valor da avaliação do imóvel, ocorrerá uma segunda praça que se encerrará no dia 14 de agosto de 2019, também às 14 horas, e terá um desconto de 30% e o valor do imóvel passará para 21 milhões e 70 mil reais. Se você quiser mais informações sobre esse leilão jurídico da usina CEPAR, que já está em andamento, é só ligar diretamente no telefone 0-11-4950-9600 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela, canaljudicial.com.br. E lembrando que este imóvel está livre de quaisquer ônus e ao adquiri-lo você terá toda a garantia jurídica. Bom, para você, meu amigo, que está ligado aqui na programação do Bom Dia Produtor, eu trago agora a oportunidade de você conhecer soluções em máquinas e pastagens de uma empresa grande parceira aqui do sistema brasileiro do agro canal, que é a Germe Pasto. E mais uma vez, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio com a gente, meu amigo Guilherme Beretta, para trazer informações para a gente sobre essas tecnologias. O que você destaca para a gente hoje, Beretta? Muito bom dia. Olá, Adriano. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Adriano. A Germe Pasto trazendo soluções para que você tenha realmente boas apresentações de semente de pastagem e também maquinária. Então, para você que realmente quer ser cliente da Germe Pasto, nós temos aí um portfólio bastante extenso. São mais de 16 cultivares, são também 4 VDtex à sua inteira disposição. Então, realmente, meu amigo, você que precisa resolver o problema definitivamente de uma boa formação da sua pastagem, basta pegar o seu telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germe Pasto. O legal dessa história, viu, Adriano, é que a Germe Pasto está dentro da compra programada. Esta que é uma grande oportunidade de você fazer bons negócios. Afinal, durante mais de 15 anos que a Germe Pasto apresenta para você esse plano de comercialização, nós temos aí os números, né, economia de pelo menos 30% você adquirindo as sementes agora. Lembrando também que a Germe Pasto é uma das grandes produtores de semente de pastagem, mas é também fabricante das VDtex. Hoje nós contamos aí com 4 modelos, né, as duas multi e as duas plus, né, duas maiores e duas menores, sem perder a essência da história, que é justamente fazer a distribuição uniforme e proporcionar uma economia para você, produtor rural. Olha, você sabe por que a Germe Pasto consegue fazer a compra programada? Justamente por causa dessas imagens que nós estamos vendo aí na sua tela. São os campos de produção da Germe Pasto, verdadeiras lavouras, onde realmente nós temos aí toda uma rastreadibilidade dos produtos que chegam aí na nossa OBS. E a rastreadibilidade está diretamente ligada com a qualidade. Então nós sabemos exatamente de onde foi colhida aquela semente, quais foram os tratos culturais daquele campo de produção, o manejo adotado, como foi a produtividade, ou seja, todas as características para que você receba aí na sua casa ou na sua propriedade as melhores sementes do mercado nacional. Vamos dar uma olhada em mais um representante da Germe Pasto, é o Leonardo Garcia, ele que atua aqui no interior do Mato Grosso do Sul, especificamente no município de Coxim, na região de Coxim, onde você pode encontrar esse apoio da Germe Pasto. Acompanhe aí. Olá, amigo produtor, meu nome é Leonardo Garcia, médico veterinário, representante da semente Germe Pasto em Coxim. Estou aqui para falar sobre a compra programada Germe Pasto. Para você que busca uma semente de qualidade, de alta tecnologia, busca economia na aquisição de sementes, nos procure. Temos excelentes condições comerciais com garantia de entrega. Meu telefone é o 679-9997-9058. Um abraço. Olha, para você adquirir os nossos produtos, basta pegar o seu telefone e entrar em contato com os números que aparecem aí na sua tela. Operadora 67-3389-6700 e também 0800-647-0050. Aí está o nosso portal, o germepasto.com.br, mídias sociais, Facebook e também Instagram. E para você que aprecia os vídeos da Germe Pasto, acesse aí o YouTube, nós temos aí um seleto material para você. Último recado de hoje, amanhã é dia de conexão rural Germe Pasto, um programa que leva para você grandes informações e dicas para que você alavanque a sua produtividade aí na sua propriedade rural. É amanhã às 7h30, horário de Brasil, em especial aqui no Canal do Boi. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Um grande abraço a todos, bom final de semana e até segunda-feira. Adriano? Bote final de semana para você também, Beretta. Hora de intervalo comercial por aqui. No próximo bloco, nós vamos te levar aqui ao vivo até a redação do Bom Dia Produtor. Vamos conferir informações sobre as cotações médias do suíno vivo. Só destacando para você que a sua participação continua sendo muito bem-vinda pelo 99863001 e que você pode participar também acompanhando a gente ao vivo lá pelo Facebook e na página do Canal do Boi. Fica por aí. Parada é rapidinha, daqui a pouco eu estou de volta. São 8 horas e 22 minutos, já estou de volta. E mais do que terra do poeta Carlos Drummond de Andrade, A cidade de Itabira, em Minas Gerais, se destaca pelo espírito empreendedor de seu povo, principalmente em relação à agroindústria. Eu te convido agora para conhecer um pouco mais dessa história na produção da Emater Minas Gerais, em parceria aqui com o SBA, para a sua veiculação. A cerca de 108 quilômetros de Belo Horizonte, Itabira surge entre montanhas ferrosas e paisagens deslumbrantes, como essa no alto do Pico do Amor. Terra do poeta Carlos Drummond de Andrade, a cidade é pura memória do filho ilustre, com suas estátuas e poemas em mais de 40 pontos, os caminhos drummondianos. Mas nem só de poesia vive Itabira. Aqui temos pessoas comuns que também marcam o município com a força do seu trabalho e a história de vida. É o caso da agricultora familiar Dona Beatriz. Ela produz biscoitos de polvilho e rosquinhas em forno de lenha na propriedade da família na comunidade rural de Turvo. E quem não tem na memória afetiva lembranças de um cafezinho com biscoito e rosquinha? Que o diga a Dona Beatriz. Na verdade, eu assim, vim de família, né? A minha mãe já faz biscoitos desde eu pequenininha, aí depois eu aprendi a fazer as rosquinhas com a minha tia, e aí eu continuei, fui aperfeiçoando, entendeu? Com produção estimada em 240 quilos de rosquinhas e 40 quilos de biscoitos de polvilho por mês, Dona Beatriz comercializa para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e também na Feira da Agricultura Familiar. Ela atende ainda por encomendas e fornece para sacolões, padarias e supermercados da cidade. A EMATER fez um convênio com a ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, para 20 famílias em cada município. Então, na nossa regional, cada município tem 20 famílias que estão inseridas no projeto piloto. E a Beatriz está fazendo parte desse projeto piloto, que é o acompanhamento da produção até a comercialização. E aí esse acompanhamento inclui as embalagens, variedade de receitas, né? Para ela colocar novos produtos no mercado. O custo de produção do produto dela, para ela comercializar tanto na feira, quanto no mercado e quanto também no PNAE, que é na merenda escolar. A ajuda vem principalmente da filha mais nova, a jovem de 20 anos, Cristiane Beatriz, de quem se emociona ao falar. Ah, Cristiane é meu braço direito, né? É meu braço direito aqui, minha família é meu braço direito. De olho no futuro, a filha Cristiane, que fez o curso de agente de turismo, já pensa em incrementar os negócios da família, aproveitando o potencial de turismo da região, que envolve Itabira e comunidades rurais próximas. Esse projeto começou do dia que o pessoal do meu curso de agente de turismo rural, eles vieram aqui em casa para conhecer as propriedades, que estavam rodando todas as propriedades. Aí, quando chegou aqui, a mãe estava fazendo biscoito, aí todo mundo comeu biscoito quente na hora, na boca do forno, aquele biscoito murchinho. Aí eles apaixonaram por isso. Aí eu fui e pensei, se eles gostaram, que eles já são do convívio, imagina os turistas que vêm de fora, eles vão gostar mais ainda, porque eles não têm isso no convívio deles. Aí é uma grande oportunidade. Se depender dos elogios dos clientes fiéis da dona Beatriz na Feira da Agricultura Familiar, Terra Nossa, o projeto de Cristiane tem tudo para decolar. Toda época de Natal, Ano Novo, assim, eu busco os biscoitos dela, carnaval, aí a casa enche de gente, aí eu vou lá. Beatriz, olha os meus biscoitos. E o biscoito é bom com cafezinho, né? Nós, como? Eu gosto dele mais macio, né? Não gosto dele muito torradinho, não. Ela faz do jeito que a gente pede. Sempre eu compro biscoito e as rosquinhas dela, nunca que dá zebra. A Feira da Agricultura Familiar Terra Nossa teve início em 2017 e acontece de forma itinerante em quatro bairros de Itabira. Sempre às quintas-feiras é um espaço de comercialização de produtos fresquinhos da roça. Nas barracas, hortaliças, legumes, frutas, biscoitos, rosquinhas, mel e bolos variados. A iniciativa, que está completando dois anos, tem tido boa aceitação e garantido o sustento de famílias rurais. O trabalho é uma parceria da Emater Minas, Conselho Municipal de Segurança Alimentar Conceia e Associação dos Produtores da Agricultura Familiar de Itabira, a PAF. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado a Emater e a Secretaria de Agricultura no nosso caminho, entendeu? Porque há mais tempo, assim, eu não estou falando que a roça não dá, não. Mas eu plantava milho, feijão, às vezes, o ano que chovia pouco, a gente não colhia quase nada. E depois que eu estou fazendo as quitandas, graças a Deus, a minha qualidade de vida melhorou muito, entendeu? Pensa essa manhãzinha, assim, um biscoitinho bem quentinho, nesse friozinho que nós estamos aqui, rapaz, deu até água na boca. O canal do Boi Transmite, nesta sexta e sábado, hoje e amanhã, direto do Parque de Exposições de Coxinha, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, o quinto leilão fazendo a modelo Guto Graçano e convidados. Em oferta, gado de corte e reprodutores avaliados. O repórter Gustavo D'Angelo conversou com o promotor do evento e traz mais informações. A genética produtiva e funcional desenvolvida pelo Criatório, que é o modelo da alta produtividade, entra em pista neste fim de semana, no quinto leilão Fazenda Modelo Guto Graçano e convidados. O remate vai contar com duas edições, sendo no dia 5, dedicado ao gado de corte e dia 6, aos reprodutores avaliados. Para a gente saber mais informações da oferta, eu vou conversar agora com o gestor do Criatório, o promotor do evento, o Guto Graçano. Guto, vamos começar pelo primeiro dia, então. O que será ofertado e qual a procedência desses animais? No primeiro dia, é edição de corte. São 5 mil animais, uma parte filmada, outra parte estará no recinto. E animais de alta performance para produção de carne, para confinadores, para invernistas, para aquele que quer fazer a integração e precisa de uma agarrotada, precisa de uma anuvilhada para engordar nessa integração, será ofertada. Animais de origem, animais de criadores, animais de alta qualidade. No segundo dia, é edição de toros e vamos ter também 300 bezerras, matrizes do futuro. Essas bezerras, o objetivo é para aquele criador que queira aumentar o seu rebanho, aumentar o seu plantel. Então, são indicadas para matrizes. E serão ofertados também 120 toros, toros avaliados, toros realmente melhoradores, onde vai fazer com que o investidor possa aumentar a sua produção de carne por hectare. Qual que é o processo até chegar nesses animais? Nós trabalhamos com vários programas de avaliação genética. ANCP, PMGZ, prova de ganho de peso, apasto, clarifying, avaliação de carcaça. Nós temos todo o cuidado para cercar, para que possamos realmente produzir um animal de alta produção e funcional. Dia 5 e 6 de julho, está todo mundo convidado. Dia 5 e 6 de julho, no Sindicato Rural de Coxim, transmissão pelo canal do Boi e com a leiloeira central Leilões. Tá certo, Guto. Obrigado pelas informações. Sucesso no evento. De Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul, Gustavo D'Angelo. Bom, agora nós vamos até a nossa redação ao vivo, conversar com a Carly Rodrigues, saber quais informações ela destaca para a gente nesta manhã de sexta-feira. Bom dia, Carly. Oi, Adriano. Bom dia. As cotações médias do suíno vivo subiram mais de 10% de maio para junho, em grande parte das regiões brasileiras. Este cenário esteve atrelado à maior demanda de frigoríficos por novos lotes de animais. As exportações em ritmo intenso nas últimas semanas fizeram com que frigoríficos que atendem ao mercado externo aumentassem o volume de abate, o que resultou em elevação nos preços pagos pelo suíno vivo. Em Santa Catarina, principal região produtora e exportadora da carne, a valorização do animal vivo colocado na indústria foi de 16% de maio para junho. No Paraná, o aumento foi de 15,5%. No Rio Grande do Sul, de 11,7%. Nos estados de São Paulo e de Minas Gerais, importantes centros consumidores da carne, as cotações do suíno vivo posto no frigorífico, também avançaram de maio para junho. Adriano, daqui a pouco eu volto aqui com outras informações direto da nossa redação. Ok, Kyle, muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco, então, a gente volta com a Kyle, trazendo mais informações para a gente. Bom, na segunda-feira, dia 8, a partir das 8h30 da noite, aqui pelo Canal do Boi, a Central Leilões realiza o leilão virtual agropecuária Jacarezinho, etapa Mato Grosso do Sul. Serão ofertados 3.500 animais, machos e fêmeas, para cria, recria e engorda. Confira estas e outras informações com o João Campo, da Central Leilões. Olá, João. Olá, você que acompanha aqui a grade de programação do Canal do Boi. Falo direto de Arassatuba, da sede da Central Leilões, no estúdio em parceria com o Canal do Boi, para fazer um convite muito especial a todos os senhores que nos assistem. Na próxima segunda-feira, no dia 8 de julho, a partir das 20h, no Canal do Boi, transmitiremos direto aqui dos nossos estúdios uma grande oportunidade. É o leilão virtual agropecuária Jacarezinho, etapa Mato Grosso do Sul. Já é sabido de todos que a agropecuária Jacarezinho, nessa sua nova fase, hoje traz a integração de propriedades além do Oeste Baiano, do estado de Mato Grosso, São Paulo, mas também, perdão, de uma unidade no estado do Goiás, também traz a interação com o estado do Mato Grosso do Sul. É importante a gente salientar que, embora parte dessa nossa oferta esteja lá na Fazenda São Sebastião, que fica no Pantanal do Mato Grosso do Sul, os animais serão todos entregues na Fazenda Novo Horizonte, ali na cidade do Coxim. Serão 3.500 animais que desfilarão a qualidade e a genética hoje de uma das mais importantes fornecedoras de genética na modalidade de touros e, obviamente, também de sêmen, dos seus touros de central, de todo o nosso Brasil. Teremos machos e fêmeas, animais criados já no estado do Mato Grosso do Sul, dessa nova fase da agropecuária Jacarezinho. Todos eles já com a genética J, ou seja, oriundos de touros, de matrizes, oriundos dessa genética que hoje dita boa parte dos avanços do melhoramento genético do gado que utiliza-se no SEIP, em especial de todo o grupo Delta Gen, grupo de onde a agropecuária Jacarezinho faz parte. Então, como eu bem adiantei, são 3.500 animais, dentre machos e fêmeas, para cria, para recria, para você que procura o máximo em eficiência produtiva com o sangue da agropecuária Jacarezinho. Esses animais, como eu adiantei, estão nas fazendas do Mato Grosso do Sul, agora serão todos eles entregues ali em coxinha. Então, você retira na fazenda Novo, parte dessa oferta que está na São Sebastião, você pode retirar, ou melhor, você deve retirar na Novo Horizonte, que esse gado foi filmado e já está a caminho da fazenda Novo Horizonte. No site da Central Leilões, no centralleilões.com.br, você já tem todas as informações pertinentes aos lotes, assim como as filmagens. Os animais, esses lotes, por exemplo, que o Fábio mostrou aqui aos senhores, já encontra-se disponível no nosso site, além também do catálogo completo. E esse leilão acontece agora, em julho, não por acaso. O leilão é dia 28, ou perdão, o leilão é no dia, na segunda-feira, dia 8. E o leilão de reprodutores da agropecuária Jacarezinho será no dia 28 de julho. Então, exatos 20 dias depois, vai ser um prazer contar com a audiência de vocês para essa oferta que terá também os 400 touros, fêmeas, Jacarezinho, aí sim, lá na Bahia. Essa oferta é exclusiva da etapa do Mato Grosso do Sul. São 3.500 animais que nós fazemos questão absoluta de contar com a sua audiência. Vai ser um prazer poder oferecer animais com a confiança e com a responsabilidade da marca Jacarezinho aos senhores que nos assistem. Mais informações, como eu já adiantei, centralleilões.com.br ou direto aqui pelo telefone 18-3608-0999. Tá bem? Eu agradeço o espaço cedido a todos vocês e reforço. O compromisso agora com a agropecuária Jacarezinho na oferta de gado de corte da etapa Mato Grosso do Sul é na segunda-feira, dia 8 de julho, a partir das 20h. E para a nossa edição dos leilões de reprodutores, nosso próximo compromisso é dia 28 de julho, domingo, a partir das 14h. Muito obrigado a todos então, é bom sempre falar com vocês e levar grandes oportunidades. Eu volto agora a Campo Grande, direto com a programação do Canal do Boi. Valeu João, obrigado pela sua participação e daqui a pouco nós vamos voltar até a nossa redação para saber mais informações, né Carly? É isso mesmo Adriano, daqui a pouco eu trago informações do mercado do algodão. Vou contar tudo para vocês já já. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco voltamos. São 8 horas 40 minutos, já estou de volta e nós vamos também voltar agora ao vivo novamente até a redação aqui do Canal do Boi, conversar novamente com o Caile Rodrigues que agora nos traz informações sobre o mercado do algodão. É isso mesmo Adriano, junho foi marcado pela espera da entrada efetiva de algodão da nova safra 2018-19. Agentes de indústrias consultadas aguardaram maior oferta nos próximos meses e, consequentemente, preços menores. Neste cenário, as compras no spot envolveram pequenos volumes, no intuito de atender a necessidade imediata. Vendedores, por sua vez, estiveram flexíveis nos preços pedidos, mas compradores ofertam valores ainda menores. Cotonicultores, consultados pelo CPEA, também estiveram atentos às atividades no campo e ao desenvolvimento das lavouras. Apesar do ritmo lento de colheita ao longo do mês, assim como o beneficiamento, produtores alegam estar com boa parte da produção comprometida em contratos. Adriano, o repórter José Cunha, nosso colega, está acompanhando a colheita do algodão na região de Chapadão do Sul, Costa Rica, ali na região do Bolsão, aqui no Mato Grosso do Sul. Nós vamos saber como que foi a colheita por lá, saber se teve aumento de área plantada, ou problemas com pragas e doenças, que muitas das vezes é algo inevitável. E aí, ao longo da semana que vem, nós vamos saber essas informações com as matérias que ele está preparando e vai trazer para a gente. Com essas informações, eu encerro a minha participação direto da redação, desejando, claro, um ótimo final de semana a todos. Valeu, Caio, obrigado, um ótimo final de semana para você também. É, o Zé Cunha está ali na região de Costa Rica, Chapadão, está acompanhando todo o trabalho com o algodão por lá. Ontem eu tive a oportunidade até de conversar com ele, ele está preparando. Inclusive, vai ver se chega o materialzinho para a gente ainda hoje, para mostrar para você um pouco desse trabalho que está sendo feito lá pelo Zé Cunha. Agora, o repórter Gustavo D'Ângelo traz a agenda de leilões da nossa parceira, a agropecuária Jacarezinho, que realiza aqui pelo canal dois grandes eventos neste mês de julho. Acompanhe. O mês de julho vai ser bastante movimentado para a agropecuária Jacarezinho. Isso porque a empresa, que é pioneira e uma das líderes em melhoramento genético do gado Nelore no Brasil, promove dois grandes eventos para ofertar animais de muita qualidade, como sempre faz, né? Então, anote aí na sua agenda. O primeiro já acontece nesta segunda-feira, dia 8 de julho, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília. É o leilão virtual agropecuária Jacarezinho, etapa MS. Em oferta, 3.500 animais, sendo 1.000 fêmeas e 2.500 machos. As fêmeas para cria e recria irão proporcionar mais fertilidade e precocidade aos rebanhos. Já os machos para recria e engorda trarão uniformidade, rendimento de carcaça e ganho de peso. Oportunidade única para adquirir animais no norte do Mato Grosso do Sul. Agora vale lembrar que esse evento antecede o 34º Leilão de Touros, agropecuária Jacarezinho, que será realizado no dia 28 de julho, a partir das 2h da tarde, horário de Brasília, direto da Fazenda Nova Terra, em Cotegipe, Bahia. O remate irá ofertar 400 touros com avaliação genômica Safra 2016, 150 novilhas via Kit AJ, 180 bezerras Safra 2018, e ainda 60 novilhas precoces e prens Seipe Safra 2017. Tudo isso você vai poder acompanhar aqui conosco pelas lentes do Canal do Boi. É uma programação que realmente não dá para perder, hein? Então anote aí na sua agenda. Dias 8 e 28 de julho, o nosso compromisso é com a agropecuária Jacarezinho. Bom, eu te convido agora para conhecermos juntos o trabalho realizado pela CEMEX, na Fazenda Nova Piratininga, uma propriedade com mais de 100 mil cabeças de gato. Continuamos nossa visita em uma das maiores fazendas de pecuária de corte do mundo, a Nova Piratininga. A fazenda conta hoje com uma área de 135 mil hectares e um rebanho de mais de 100 mil cabeças, com mais de 40% das fêmeas em idade reprodutiva. Parceira CEMEX, desde a estação de monta 2016-2017, a propriedade aumentou em 125% a quantidade de sêmen utilizado nas suas inseminações. E foi este ano que a fazenda abateu os primeiros animais filhos de touro CEMEX, com 14 meses de idade e um rendimento de carcaça médio de 57%. Nós já estamos indo para o terceiro ano da parceria CEMEX Nova Piratininga. Cada ano nós só temos evoluído, crescido, isso a gente vê nitidamente. Já estamos colhendo os frutos de entregar já o produto pronto, filhos dos touros da CEMEX, igual esses que estão aqui do lado, que são filhos dos touros que nós usamos nessa estação, que foi Dimensio, Ranch House e Easy Deciso. E agora na estação 18-19, nós já estamos aí hoje com diagnóstico de 47 mil matrizes, estamos com um índice aí de 51% na primeira IA e estamos também fazendo um volume grande de reciclonizações. Estamos muito confiantes nessa estação, que estão com muitos bons resultados. Então nós estamos com muito produto bom no pé, muito satisfeitos com os touros que usamos na estação passada, pelo resultado dos bezerros hoje, que já estamos no início da desmama, pelos pesos de desmama. Então estamos entendendo que estamos no caminho certo. Touros escolhidos a dedo durante a viagem feita para o Canadá no último ano e orientados pelo gerente de corte do grupo, que explica um pouco mais sobre as características dos reprodutores. Touros balanceados em termos de crescimento, em termos de AOL, em termos de peso de carcaça e marmoreia, para a gente cobrir todos os processos de seleção, desde a fertilidade dos touros, que é muito importante, que nós somos um crescente de trabalhando conjuntamente com a fertilidade dos touros, com o desenvolvimento dos touros e finalizando esses resultados no frigorífico. Resultados que vêm dando certo e gerando mais lucratividade para a propriedade. Hoje os frigoríficos vêm buscando, com grandes parceiros, como a Nova Piratininga, regularidade de entrega de gado, volume e padronização. Então a gente pode observar no animal, com a inseminação feita com o animal, com o sêmen da CEMEX, esse resultado. Então a gente tem o volume, a gente tem a regularidade para entregar o ano inteiro, em escala, e tem a padronização do gado. E nisso você consegue agregar valor. Querendo ou não, você tem uma lucratividade maior e um resultado melhor financeiro. Quer garantir resultados como esses? Então entre já em contato com nossa equipe e comece já a agregar mais lucratividade para o seu rebanho. Bom, eu vou para mais um intervalo comercial. Lembrando você que você pode baixar o nosso aplicativo SBA Play e ter aí na palma da sua mão todas as informações aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio. No próximo bloco, você vai ver que a cidade de Campinas vai sediar nos dias 10 de julho, agora 10 e 11 de julho, a edição 2019 do Fórum Mundial de Produtores de Café. Daqui a pouco o Saulo Lopes nos traz todas as informações sobre este assunto. São 8 horas e 48 minutos, a parada é rapidinha, não sai daí não, volto já. Agropecuária Onyx e Anelorizeus vão realizar no dia 14 de julho o 12º Leilão Especial de Touros. O remate, que ocorre na modalidade virtual, com transmissão aqui pelo canal do Boi, será a partir das 2 horas da tarde no horário de Brasília. Vai ofertar 300 touros melhoradores Nelore P.O. Confira mais detalhes da realização na reportagem que você vai ver agora. A parceria de sucesso entre Agropecuária Onyx e Anelorizeus entra em cena mais uma vez no 12º Leilão Especial de Touros. Juntos, os dois criatórios irão apresentar ao mercado animais com alto potencial genético direcionados à produtividade do rebanho. Esse leilão é o leilão importante, é o maior leilão de touros que a gente faz no ano. Nós estamos colocando, disponibilizando 300 touros nessa edição, a 12ª edição, e a gente aumentou a quantidade. Mas, em contrapartida, crescemos muito a qualidade dos animais ofertados. Porque nós estamos fazendo trabalho junto à NCP, junto à BCZ, junto com consultores, e fazendo trabalho muito forte na evolução genética. Ano a ano, edição a edição, é notório o crescimento, a evolução da genética. E isso a gente percebe na recompra. Os próprios clientes, os nossos clientes, ao longo dos anos, têm mantido suas compras nesse leilão, porque realmente encontram aqui o que há de melhor no Nelore. O titular da marca Zeus destaca que, por serem frutos de uma genética melhoradora, os animais ofertados permitem que o pecuarista tenha melhores resultados na produção de bezerros de qualidade. Nós sabemos que as margens hoje do pecuarista é muito apertada. Então ele tem que ter uma vaca muito boa e também ter um touro muito bom, que vai produzir bezerros diferentes. Porque hoje a gente faz leilões, a gente acompanha, você tem bezerro que você vende a R$ 1.200 e tem bezerro que você vende a R$ 2.000. Por que essa diferença? É em função da qualidade do bezerro. Então esse material que nós estamos ofertando, esses touros, vai proporcionar aos pecuaristas, aos criadores, ofertarem bezerros de muita qualidade, que é o que o mercado hoje valoriza bastante. E são bezerros que vão se tornar boi e você vai vender com 30 meses com 600 quilos. Isso que é importante. Então você ganha no giro da pecuária. Uma novidade na edição deste ano será a oferta de dois megalotes para atender aquele comprador que precisa de volume. Nós teremos dois megalotes nesse leilão. É uma novidade para esse leilão especial de touros, que eu acredito que vai de encontro com a necessidade do mercado. Existe uma demanda no mercado para esse perfil de lotes. E é isso que a gente definiu e eu acho que vai ser algo interessante. O remate ainda contará com condições comerciais bastante facilitadas. Nosso leilão a gente vai fazer em 30 parcelas, são 5 parcelas duplas e mais 20 individuais, que facilita bastante a compra e o pagamento dos nossos clientes. Inclusive quando ele estiver terminando de pagar o touro, já está vendendo bezerro para fazer o caixa dele. Então é uma condição muito especial e muito facilitada para os nossos clientes. E o frete, a gente vai fazer toda a malha rodoviária do Brasil, a gente vai estar entregando. Eu gostaria de te convidar para que acompanhe o leilão do dia 14 de julho, às 14 horas, pelas lentes do Canal do Boi, esse mega especial leilão de touros Onyx e Zeus. Conto com você! Destaco mais uma vez para você, que se você quiser rever todas as informações relativas a leilão, só você acessar o www.sba1.com, aba Agenda de Leilões. Em meio a uma realidade de grandes desafios, como a sustentabilidade econômica dos produtores, os níveis das lavouras, a volatilidade dos preços nos mercados internacionais, o aumento da demanda para mais de 50 milhões de sacas nos próximos 10 a 15 anos, e as adversidades climáticas, A cidade de Campinas vai sediar nos dias 10 e 11 de julho, a edição 2019 do Fórum Mundial de Produtores de Café, que irá reunir as nações cafeiras para debates de temas de interesses comuns, como a renda dos cafeicultores, as questões socioambientais, clima e sustentabilidade. Saulo Lopes tem mais informações. Em Campinas, 10 e 11 de julho, vai ser a vez de discutir um produto que marca do Brasil há séculos. Nós vamos conversar com o deputado federal Ivair de Mello, que é presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo e organizador do Fórum Mundial do Café. Deputado, neste momento em que a gente abre portas para um mercado de 28 países, bilhões a serem entrar, a gente vai receber esses recursos, seja através do café, do algodão, do leite, qual a posição do senhor como defensor desse produto brasileiro? Nós vivemos um momento muito difícil da cafeicultura brasileira, dado a taxa de retorno aos cafeicultores. O pior momento de remuneração, os piores momentos da história de remuneração dos nossos cafeicultores. Nós avançamos na ciência, temos a melhor ciência, pesquisa e tecnologia, aperfeiçoamos as ferramentas de processamento, de armazenamento e de qualidade. Mas o mundo globalizado abriu nossas portas e nós agora precisamos de construir políticas internas e fazer um debate externo para que o café volte a significar a importância econômica que sempre teve para o país, mas naturalmente também possa remunerar os seus cafeicultores. Precisamos de ter renda no nosso setor de produção. Nesse mercado globalizado, nós temos diversos desafios. Como você bem disse, nós temos um desafio posto aí, que é esse acordo União Europeia-Mercosul. Para nós, um grande campo de oportunidade. Primeiro, isso validado, nós vamos zerar há um certo tempo a validação quanto à questão do café solúvel, que hoje é tributado para poder entrar no mercado europeu em 9% e depois de cinco anos de homologado esse acordo, isso vai ser zerado. Principalmente para o café Corilom, café Robusto, isso abre um grande campo de oportunidade e aumenta a competitividade. Esse mercado europeu é um mercado que está disposto a remunerar mais, mas por qualidade, por indicação geográfica, denominação de origem controlada, as marcas próprias. Portanto, o Brasil agora tem um dever de casa, que é fazer a industrialização da sua origem, da sua marca, do seu conceito. Você sai desse blend globalizado para um blend local e o Brasil vai consolidar como marca e como conceito. Esse fórum que acontece em Campinas é um fórum dos países produtores, onde nós estamos reunindo a América, a América Central, a Ásia. E desculpe interromper o senhor, mas nesse momento, o que o senhor vai dizer para quem está vindo da África, da Ásia, da América Central? Flória, o nosso produto é bom, a gente vai entrar na Europa e podemos também ter uma conta do mundo? Ou tem embaraços que precisam ser removidos por nós para entrar com competitividade, tanto no Mercosul quanto em outros mercados, deputado? O Brasil precisa e tem que assumir a responsabilidade de liderar a plataforma mundial de café. Nós somos o segundo maior consumidor, somos o maior produtor mundial e dominamos toda a ciência e tecnologia. Portanto, o Brasil tem que assumir para si essa responsabilidade. Em algum momento da história, nós nos acovardamos e aí outras forças assumiram essa responsabilidade. O Brasil conhece esse trabalho, o Brasil tem tamanho, pujança e competência para liderar de forma global, de forma que possa remunerar os cafetores brasileiros e ajudar naturalmente outros países também, outras origens que têm no café a sua atividade econômica importante. Esse fórum é extremamente importante, é um fórum dos produtores, nós temos responsabilidade com quem produz e naturalmente com quem consome. O Brasil vai chamar para si essa responsabilidade, vamos fazer um debate com a grandeza necessária, temos um apoio incondicional do governo federal para que possamos, enfim, criarmos uma plataforma de remuneração de toda a cadeia. Isso é extremamente importante para o café. Onde o café está, também tem distribuição de renda, tem política social. Então, agora é assumir a responsabilidade, assumir o protagonismo. O governo fazia a sua parte, o setor privado fazia a sua parte e, junto, nós vamos enfrentar esse mercado globalizado e remunerar bem os nossos cafeicultores e, naturalmente, permitir que os aromas e sabores do Brasil também possam chegar na mesa de consumidores que estão hábitos e querendo pagar um pouco mais por qualidade. Só para a gente concluir, então, de maneira prática, me parece que o preço da saca não está lá grande coisa para cobrir os custos de produção. Deputado, queria que o senhor comentasse que a Conab sempre acompanha isso. Em que preço tem que chegar? Quais são as dificuldades para isso nesse momento? É o pior momento da nossa história, o pior momento de remuneração da cafeicultura. Nós temos desafios na política, no público e no desafio no privado. A Conab tem sido muito infeliz nos números publicados, principalmente no levantamento de custos de preço mínimo de café, porque o custo do Brasil aumentou, o custo do Brasil aumentou. Isso daí está tirando a nossa competitividade. Naturalmente, temos outros desafios também, na questão da Fandegara, logística, proteção de segurança, que precisa ser superado, precisando de abaixar a taxa de juros. Precisamos também, nesse momento, criar um mecanismo de renegociação das nossas dívidas, porque temos compromissos assumidos, o café não está remunerando, e essa não remuneração também está trazendo dificuldade para os nossos cafeicultores. Então, desafios do crédito, desafios da política, desafios da economia, que precisa ser superado. Isso alinhado, o café não vai resolver a sua vida sozinho. Portanto, a necessidade também de trabalharmos alinhado ao governo, fazer as reformas para recuperar o mercado interno, a capacidade de consumo interno dos brasileiros, tudo isso vai impactar no nosso prazo final. E nós, aqui no Parlamento, temos que fazer um enfrentamento da boa política, do bom debate, como eu disse, para construir na política, o governo possa fazer a sua parte, também fazer o alinhamento do setor privado, e naturalmente, dialogar com os consumidores do mundo todo, na necessidade de remunerar cada vez mais e melhor os nossos cafeicultores. Deputado Evair de Mello, presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, muito obrigado. Lembrando, então, dia 10 e 11 de julho, em Campinas, Fórum Mundial dos Produtores de Café. De Brasília, Saulo Lopes. O Canchim volta a ser destaque do Leilossu Agronegócios nesse ano de 2019. E, novamente, é o Canchim mais premiado do Brasil. O leilão Canchim Calabilu e Convidados será realizado no dia 10 de julho, a partir das 8 horas da noite, no recinto da Leilossu, em Bataguaçu, e terá oferta de 50 touros avaliados, 25 novilhas, 20 delas de aprens. Veja na reportagem do quadro Grandes Criatórios, com Daniel de Paula. Se alguém um dia duvidou que seria possível melhorar o que há um ano já era bom demais, perdeu a aposta. É só olhar o que Luiz Adelar Scheuer selecionou para o leilão Canchim Calabilu e Convidados, que o Canal do Boi mostra na noite do dia 10 de julho, fazendo parte do Leilossu Agronegócios. Seja nos 50 touros da geração 2017, com 650 quilos de média, ou nas 25 novilhas à venda, a excelência está evidente não apenas por ser esse o rebanho mais premiado da raça no Brasil, mas pela evolução dos números de avaliações que credenciam esses animais para representarem essa marca. O nosso trabalho de seleção do gado Canchim visa todo ano dar um pequeno milímetro à frente na qualificação do nosso gado. Com o apoio da Embrapa e do sistema Gênero Plus da Embrapa, nós hoje simulamos no computador um cruzamento para ver a progênia esperada de todos os bezeiros que vão nascer na fazenda. Não nasce nenhum bezeiro que não tenha previamente sido planejado. E com isso nós temos conseguido realmente uma melhora bastante entusiasmante. Não é para menos. Nessa condição de um clima quase temperado de Capão Bonito, São Paulo, onde o cenário mistura floresta de eucalipto com pastos bem formados, o Canchim Calabilu passa por fases de avaliação que têm origem numa genética medida em pistas e chancelada em números, para se atingir o objetivo traçado em uma seleção rigorosa para a funcionalidade. A nossa seleção visa prioritariamente a produção de carne, ou seja, animais carcaçudos, compactos e que no cruzamento industrial vão produzir uma bezerrada, que no desmame vai ter pelo menos uma arroba em cima dos contemporâneos. Nós temos pelo menos três pilares, que seria a precocidade, a fertilidade e a habilidade materna das fêmeas. Então, focamos nisso daí e a gente consegue desmamar bezerros pesados, que atingem os seus 600 quilos rapidinho, né? Tem que estar aí antes dos 20 meses aí fechando os seus 600 quilos para poder fazer bezerros que vão desmamar aí com seus 260, 270 quilos. Quando eu comecei a criar Canchim, era muito trabalhado no olho e trabalhado em exposições. Hoje nós usamos constantemente a ultrassonografia, porque além da quantidade de carne, o volume de carcaça, nós objetivamos produzir animais que tenham um acabamento adequado, tenham um marmoreio, uma suculência, um sabor adequado e isso tudo exige uma seleção já bastante qualificada para produzir esses animais. O resultado disso é a satisfação plena de todos que já usaram os touros Canchim na vacada, com uma fidelização que convida mais gente ainda para esse universo. O que fideliza o cliente é você agregar valor ao negócio dele. E felizmente, com os nossos touros, nós temos conseguido agregar quilos de carne, arrobas de carne nos animais de nossos clientes. E realmente nós estamos muito felizes com os vídeos que nossos clientes nos mandam de animais cruzados. Tanto que a demanda aumentou para quem também quer produzir a ferramenta touro investindo em fêmeas que a Calabilu volta a disponibilizar no leilão, com 20 novilhas prenhas e outras prontas para o serviço. Um leilão que se tornou completo e que fixou o Canchim Calabilu num calendário especial. A região de Bataguaçu e o leilão junto com a Leilo Sul, dentro da Leilo Sul Agronegócios, tem nos ajudado bastante na repercussão dentro do mundo pecuário. Leilão Canchim Calabilu e convidados. É neste dia 10 de julho, 8 da noite, fazendo parte do Leilo Sul Agronegócios, direto de Bataguaçu, com a transmissão do Canal do Boi. Está aí, mais um intervalo por aqui. É hora de eu mandar uns abraços para quem já está participando com a gente, quem nos deu a honra de mandar a sua mensagem. O Cristiano Pavão está acompanhando a gente lá em Aracatuba, diz que acompanha a gente todos os dias, está ligado aqui no canal. Um grande abraço, viu, Cristiano? Obrigado pela sua participação. Ele está dizendo aqui que é tanta genética, modernização para a produção de carne e tal, e reclamando que tem um frigorífico parado lá em Aracatuba, fechado desde 2010. Que pena, né, Cristiano? Poderia estar gerando, Cristiano, aliás, desculpa, o Cristiano Pavão. Poderia estar gerando empregos, né? O Jeremias também está participando, mandou aqui um vídeo para eu assistir, fazer uma análise, depois eu dou o retorno para você, tá? O Zé Rego, o Zé do Peixe, está acompanhando a gente aqui, diz que é da nova cidade, da cidade de Nova Aurora do Oeste, no Paraná. Diz que lá, tempo limpo, temperatura de 10 graus, está que nem aqui, viu, Zé? E a colheita do milho por aqui já está na final, uma grande safra, essa é a expectativa, viu, Zé? O Gerson também, lá do Paraná, participando, mandando a sua mensagem. O seu Zé Renato, de Três Lagos, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, também já mandou o seu bom dia para a gente. Diz que lá está por volta de 14, 15 graus, também está frio para esse lado aí, hein? E o pessoal de Nova Mutum, no Mato Grosso, diz que lá não tem frio, não. Diz que lá continua tranquilo por lá. É o seu Alcides que mandou a mensagem para a gente. O seu Felício está acompanhando a gente lá no Pernambuco. Diz que lá não tem frio, não. Diz que se lá fizer um frio de 10 graus, o pessoal está na roça, porque diz que está todo mundo lá, curte muito o calor. E tem muita gente ainda participando também, mas esquecendo de se identificar e também mandar de onde está participando, tá? Então não esqueça, é muito bem-vindo a sua participação, fico extremamente feliz. Mas coloque aí o seu nome, a cidade onde você está acompanhando, para a gente poder mandar um abraço apertado para você. Bom, está valendo ainda, tá? A participação pelo 99863001. Eu vou para o intervalo, mas logo depois, na volta, nós vamos até São Paulo, vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, saber já sobre as primeiras movimentações do mercado financeiro nesta reta final de semana. Volto já. São 9 horas 9 minutos e, como eu disse, vamos agora até São Paulo, capital. Vamos conversar com a jornalista Sara Kirchhoff para saber como fecou o mercado financeiro depois da aprovação do texto base da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. Muito bom dia, Sara. Seja muito bem-vindo por aqui. E aí, como é que ficou essas, como é que fica essa situação aí, como é que a semana encerra o mercado nessa semana, né, depois dessa aprovação do texto? O mercado comemorou e não podia ser diferente, né, Adriano? Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Produtor. Nessa manhã de sexta-feira, uma manhã bastante chuvosa aqui em São Paulo, chove desde a madrugada de ontem, chove sem parar, a temperatura caiu bastante, dá para ver, né, estou toda encasacada aqui, depois eu quero saber como é que está a temperatura aí por Campo Grande na manhã dessa sexta-feira encerrando a semana. Bom, vamos aos números, então. Não podia ser diferente, como eu disse, né, o mercado comemorou bastante a aprovação do texto base da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Foram 36 votos favoráveis e 13 votos contra. A aprovação saiu ontem, no meio da tarde, por volta das três horas, em uma sessão que ainda adentrou a madrugada com a leitura do texto aí, foram 16 horas de sessão na Comissão Especial da Câmara dos Deputados e o mercado comemorou tudo isso. Prova disso, dólar em queda pelo segundo dia seguido frente ao real, chegando ao seu menor patamar desde o dia 20 de março. Ontem, a queda da moeda norte-americana frente ao real foi de 0,71% e o dólar comercial terminou a sessão abaixo dos R$ 3,80, em R$ 3,79, como eu falei, o menor patamar para o dólar frente ao real desde o dia 20 de março. Lá em 20 de março, o dólar chegou a ficar em R$ 3,76, agora então R$ 3,79 o fechamento da moeda norte-americana, falando sempre do dólar comercial, né, o dólar turismo também evidentemente em queda e agora abaixo do patamar dos R$ 4,00 está em R$ 3,95 o dólar do dólar turismo também com essa queda aí desvalorizado. E pelo segundo dia, então, o real teve o melhor desempenho aí entre as principais divisas ao redor do globo e ontem, de certa forma, o mercado estava sem uma referência internacional porque era feriado nos Estados Unidos, então muito do que aconteceu no mercado por aqui foi reflexo, claro, desse cenário interno, desse cenário político. Lembrando que a reforma da Previdência, ela é vista pelo mercado como a principal medida para ajustar as contas públicas do governo com uma economia aí girando em torno de R$ 800 bilhões num prazo de 10 anos, mas que pode ser maior que isso dependendo ainda do que vem aí pela frente. Enquanto isso, enquanto o dólar operou em queda aí, frente ao real, o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, bateu um novo recorde histórico com uma alta de mais de 1,5% e Bovespa terminou a sessão em 103.636 pontos. Mas sempre ressaltando por aqui, né, a gente está falando em um recorde nominal porque se a gente estivesse falando de um recorde real e não pontual, a Bolsa de Valores hoje para bater aqueles patamares lá do ano de 2008 deveria estar em torno de uns 130 mil pontos, mas ainda assim um número bem importante aqui com as principais blue chips avançando dentro do índice Bovespa, que são aquelas companhias que têm o maior peso dentro do índice. Enquanto isso acontece aqui no cenário interno, o mercado agora acompanha, né, os próximos passos, o que vai acontecer por aí, o texto ele deve seguir para o plenário da Câmara na próxima semana aí e deve ser aprovado em dois turnos com 308 votos antes de ser enviado para uma análise do Senado. E antes mesmo aí dessa conclusão aí por parte do colegiado, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, publicou no Twitter dele dizendo que ele vai iniciar a análise da reforma no plenário na casa na próxima terça-feira, terça-feira dia 9, para que o texto seja apreciado pelos parlamentares em primeiro turno até o fim da próxima semana. Lembrando que todo mundo corre contra o tempo, pelo menos os principais interessados aí no andamento da reforma da Previdência, correm contra o tempo porque daqui a pouco tem recesso parlamentar e a intenção é que o texto seja apreciado antes, o recesso parlamentar começa a partir do dia 19 de julho, então o pessoal que é realmente tentável, né, unir esforços aí para aprová-lo no plenário da Câmara antes disso e depois, como eu falei, texto segue para o Senado. Então esse é o cenário interno aqui, né, que a gente acompanha essa questão tão importante para o Brasil, todo mundo de olho nisso. Teve aí alguns pontos, né, considerados destaques que o governo tinha mais dúvidas em relação ao resultado, que são as sugestões de mudanças nas regras de policiais e professores que acabaram sendo derrubadas pelos membros do colegiado. Isso acontece aqui internamente, o mercado acompanha tudo isso e se move, né, acompanhando tudo isso e lá fora o mercado também está otimista porque novas negociações entre China e Estados Unidos devem acontecer na próxima semana através de uma videoconferência aí com principais representantes dos governos das duas maiores economias do mundo. Além disso, também nos Estados Unidos, a sensação aí de que o governo norte-americano pode cortar as taxas de juros também, o movimento do mercado internacional, inclusive essa semana, bolsas de Wall Street também bateram recordes históricos por lá. Então isso também pode acabar impactando por aqui dependendo do que o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, decidir daqui pra frente. Inclusive essa expectativa aí por uma nova rodada de negociações entre China e Estados Unidos faz com que na manhã de hoje os índices acionários na China subam, né, eles estão subindo, subiram, aliás, justamente em função aí da expectativa dessas tratativas que devem acontecer na próxima semana. Lembrando, as duas maiores economias do mundo estão em uma disputa comercial aí que já dura mais de um ano, começou em março do ano passado e segue ainda sem uma conclusão. Alguns avanços aconteceram aí durante o G20 e agora espera-se que de repente venham boas notícias dessas negociações. Manhã de sexta-feira, terminando a semana, o mercado financeiro já abriu dólar em R$3,80 nesse momento com uma alta de 0,28%. Vamos ver como é que se comporta o mercado do câmbio e também a Bolsa de Valores nesta sexta-feira encerrando a semana, como eu falei. Dólar teve duas quedas seguidas frente ao real. Ontem atingiu o menor patamar desde o dia 20 de março e agora então na manhã desta sexta-feira busca uma recuperação à moeda norte-americana. Como eu falei, alta de 0,28%, dólar operando na casa dos R$3,80. Com isso eu encerro minha participação por aqui, devolvendo o sinal para Campo Grande. É com você, Adriano. Valeu, Sara. Obrigado. Só respondendo o seu questionamento aí. Aqui a chuva já parou, mas está mais gelado que pé de pinguim, viu? Nesse momento nós estamos na casa aí de 11 graus, mas a meteorologia diz que nós vamos ter temperaturas de até 5 graus no dia de hoje até amanhã. Eu acompanhei desde as primeiras horas da manhã aí pela grande mídia o que aconteceu em São Paulo em relação à chuva nessa noite, tremenda coisa, foi feia por aí. Mas, de toda forma, desejo para você um excelente final de semana, com friozinho que é sempre bem-vindo, né? Um ótimo final de semana para você, Sara. Tchau, tchau. Bom, e nós vamos para mais um intervalo comercial, mas dá tempo ainda de eu mandar um abraço para quem participou com a gente aqui, que foi o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio participou, mandou uma mensagem aqui e disse que é para mandar um abraço especial para o pai dele, o Paulinho, lá de Guaíra, no estado de São Paulo. Obrigado, viu, Paulo? E um grande abraço para o Paulinho. Rapidinho a nossa parada, daqui a pouco nós estamos de volta. São 9 horas e 19 minutos. A papilomatose bovina é uma doença infectocontagiosa caracterizada por lesões na pele do animal. Também conhecida como verruga, figueira, verrucose, elas podem ser contraídas em ambientes contaminados, como secas, bebedouros e etc. A papilomatose atinge gados de diferentes raças e faixas etárias e vem causando grandes prejuízos econômicos aos produtores rurais, sobretudo por conta da desvalorização do couro e comprometimento da qualidade do leite, por exemplo, por conta das infecções. Confira os detalhes sobre o perigo que essa doença representa na reportagem do Vinícius Souza, em parceria com a Kale Rodrigues. Essa pode ser uma cena comum. A papilomatose, ou simplesmente as verrugas, podem aparecer de maneira rápida, causando muitos prejuízos. A papilomatose é uma doença muito comum de ser encontrada, principalmente nesse período de seca. Ela pode ser encontrada nos bovinos de corte, nos bovinos de leite com mais incidência e até mesmo em cavalos. Por isso, fazer e manter a sanidade do rebanho e da propriedade é importante para combater o problema. É uma doença viral, causada pelo vírus papiloma vírus, e ela acomete principalmente bovinos de leite, porque ela está relacionada à baixa imunidade. Então, o animal que tem uma queda na sua imunidade, ele vai ter predisposição a essa doença. Então, a queda na imunidade associada à presença do papiloma vírus são os fatores predisponentes para o início dessa doença. É uma doença com grande relevância econômica, já que muitas perdas são atribuídas à sua presença no rebanho. Ela normalmente pode sangrar, sair secreções, e isso predispõe a miíase, que seria a bicheira no bovino. Em regiões do olho, pode até levar à perda do olho do animal. Na teta dificulta a retirada de leite em casos de bovinos. Mesmo de corte, a vaca fica desconfortável em dar leite ao bezerro, e isso aí faz com que o bezerro mame menos leite e ganhe menos peso. As raças leiteiras apresentam maior predisposição para a verrucose, mas nesse período do ano, ela se torna muito suscetível também nos bovinos de corte. É uma doença autolimitante. Alguns animais apresentam resultados positivos e outros não. Como toda doença viral, se você alimentar bem o paciente e tirar do fator de estresse, normalmente o sistema imune dele volta a agir e combate a enfermidade. Porém, existem vários tratamentos no mercado. A cirurgia seria uma forma de resolver esse problema? E quais outros métodos que a gente pode encontrar? A cirurgia é, sim, um dos métodos de tratamento, você remover a verruga, mas existem homeopatia com resultado, a autovacina, que você tiraria uma verruga do animal, leva ao laboratório e faz uma vacina para esse animal com a cepa circulante na região. Existe também remédio comercial disponível no mercado para essa finalidade. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Kayle Rodrigues. Como evitar as verrugas nos bezerros? Estou com a médica veterinária, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Vanessa Felipe, e ela responde para a gente como a gente evita, então, este problema na fazenda. A papilomatose é uma doença causada por vírus. E, portanto, ela está muito ligada à imunidade do animal. Os animais mais sensíveis, eles são mais acometidos pela doença. Nesse caso, nós observamos que a forma de transmissão é o contato. Então, quanto maior o contato entre os animais, maior o contágio entre eles. E o tratamento como é feito? Eu isolo esses animais, tratamento clínico? A gente recomenda que os animais sejam isolados. Os animais que têm a doença devem ficar separados daqueles animais que não apresentem o problema. E, quando manejados, que eles sejam manejados por último. E todo o material que vai ser utilizado nesses animais, sejam seringas, cordas, qualquer material, qualquer equipamento que seja utilizado com esses animais, seja desinfetado, ou seja utilizado somente para esses animais, para evitar justamente o contágio. Em relação ao tratamento, os quatro tratamentos, vamos dizer assim, mais conhecidos para o ser utilizado em animais com papilomatose. É o tratamento químico com clorobutanol, que deve ser aplicado na base das verrugas. Temos também a remoção cirúrgica de alguns papilomas, que faz com que o organismo enxergue a doença, enxergue o vírus e, portanto, comece a reagir contra o vírus e aí produz uma reação inflamatória capaz de responder, faça com que os outros papilomas caiam. Temos ainda a vacina autógena, que faz um médico veterinário, vai, colhe alguns papilomas, manda para um laboratório especializado que produza uma vacina, uma vacina a partir desses papilomas, então essa vacina é aplicada nos animais, também faz com que o organismo enxergue, isso é uma vacina comum, só que preparada a partir daquele vírus específico. E ainda uma outra alternativa, que é conhecida como auto-hemoterapia, que é retirado sangue desse mesmo animal e aplicado nele mesmo. Então é retirado sangue da veia do animal e aplicado via intramuscular ou subcutânea. Mas não quer dizer que nenhuma dessas formas vá funcionar, porque está muito ligado à resposta imunológica individual do animal. Nós temos grandes prejuízos relacionados à papilomatose no momento em que, na pecuária de leite, esses papilomas atingem o uber, os tetos do animal, e os animais não conseguem mamar e a vaca também não se deixa ordenhar. Então nós podemos ter perdas relacionadas à mastite, a perda de ganho de peso, então nós temos esse tipo de prejuízos. Em gado de corte é a mesma coisa, porque a vaca não vai alimentar o bezerro adequadamente também, e nós vamos ter um déficit de crescimento aí. Muito obrigada pelas suas informações. De Campo Grande, Caile Rodrigues. E um dos maiores produtores de bezerros do Brasil está de volta na programação do Canal do Boi. No dia 18, na quinta-feira à noite, a partir das 8 horas, será realizada a quarta etapa do 18º Circuito de Leilões das Fazendas Bartira. Serão 1.500 animais à venda entre bezerros e bezerras nelore e de cruzamento com angus. Mais uma vez, imperdível, vai ser no Recinto da Acricã em Camapuã. Dá só uma olhada no que vem por aí. Nem toda quantidade supera tanta qualidade. Mesmo assim, o volume cresce, acompanhando o poder que uma bezerrada tão bem criada pode oferecer de retorno a qualquer invernista que quer mais da metade do caminho andado para a rentabilidade em pecuária de corte. É com esse conceito que a etapa 4 do 18º Circuito de Leilões das Fazendas Bartira oferece 1.500 bezerros e bezerras nelore e cruz a angus no dia 18 de julho, a partir das 8 da noite, direto de Camapuã, com transmissão pelo Canal do Boi. Mato Grosso do Sul é um dos seis estados onde a Bartira atua há 33 anos produzindo bezerros de alto valor agregado, frutos de uma genética escolhida com extremo critério para todas as principais características econômicas. O que dizer, então, de uma unidade da Bartira com tanto gado e que tem a missão de suprir a demanda por um produto que vinga o título de Camapuã de capital do bezerro de qualidade. Nós temos um plano genético que trabalha em cima do mercado. Então, o peso da desmama, a fertilidade, a docilidade. Então, essas características também agregando no abate. Muitos clientes nossos compram aquisição para terminação, num sistema diferenciado. Então, a resposta que a gente está tendo dos nossos clientes é satisfatória. Então, que está tendo desempenho e está tendo lucro dentro do sistema de produção que eles fazem. Por isso que faz a diferença. Então, quem compra nas leirões da Fazenda Bartira, ele leva um nível de qualidade muito bom. É muito difícil você achar uma qualidade dessa e um volume de gado desse. Então, é fora de série. Não tem erro, não tem medo, não. Porque vai ser um leilão que tem... Tudo o que o comprador precisa está aqui na Fazenda Bartira. Tudo mesmo, do bom e do melhor. Fêmeas meio-sangueangos passam de 260 quilos e os machos, 270. Bezerros Nelore, com desmama próxima de 250 quilos. Além de uma ferramenta que vai significar ainda mais ganhos para o investidor e que só esse leilão pode oferecer. A Bezerra Nelore. Para quem quiser uma futura fábrica de produção de bezerros, com a assinatura de quem confia naquilo que usa para si e para os clientes. Se alguém quiser fazer um exercício de futurologia, é só dar uma olhada nessas novilhas, que estão prens aqui do rebanho da unidade São José II das Fazendas Bartira, para imaginar o que essas bezerras podem retornar de investimento num curto espaço de tempo. São da seleção da Bartira que vai, daqui no máximo dois anos, transformar toda a base do plantel em fêmeas crioulas da Bartira. Olha o tesouro genético que a empresa está colocando nesse leilão de julho. Direcionamos o trabalho na base, que aqui no Mato Grosso do Sul é a Nelore. E a gente vem trabalhando com uma uniformidade dos reprodutores na aquisição e na inseminação. São linhagens que dentro do mercado estão sendo comprovadas, não só na habilidade materna, mas em todas as características de funcionalidade que o mercado procura. Um padrão de Nelore, de funcionalidade e de bons resultados. Porque aí nos garante uma consistência da nossa base e o nosso desempenho no Nelore. E faz com que o gado de cruzamento industrial também nos dê cada vez mais as características que nós estamos procurando. E que você encontra nesse pacote pronto que está na etapa 4 do 18º Circuito de Leilões das Fazendas Bartira. Dia 18, quinta-feira, 8 da noite, direto do recinto da Acricã, em Camapuã, com transmissão pelo Canal do Boi. Bom, você viu durante a participação da Kylie aqui ao vivo, direto da redação, que ela comentou que o José Cunha está na região de São Gabriel do Oeste, no interior do estado de São Paulo, aqui em Costa Rica, preparando uma matéria especial sobre a colheita do algodão. E o Zé encaminhou um vídeo para a gente, acabou de chegar aí dando uma prévia do que ele está fazendo por lá. Dá uma olhada. Olá para você que segue a programação do Canal do Boi. Eu e o repórter cinematográfico Gadiel Barros viemos até o município de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, acompanhar a colheita do algodão. A safra para este ano tem expectativa de 2,8 milhões de toneladas no Brasil. Quer saber mais sobre isso? Continue acompanhando a nossa programação e você verá essa reportagem na íntegra em breve. Até mais! E com essa participação do Zé Cunha, a gente chega ao final desta edição do Bom Dia Produtor, agradecendo mais uma vez o carinho da sua companhia, a sua audiência. Eu desejo aqui um final de semana abençoadíssimo. Afinal de contas, amanhã é sábado, é dia de dormir até acordar. Um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau! Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café para esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arreia o cavalo, tem grado pra campear Ah, tchau! Fernandaisé no cur福ial E atendida do mal Oh, dá 넣고 Berapatí no curral E atendida do mal E atendida do mal